Mais um dia, mais um conserto de carro. Hã? De quem é aquele ali? Que rodas lindas! O Mercedes clássico. Olá! Alguém pode me ajudar aqui? Uau! Não é comum ver carros como esse aqui. Muito interessante. Olá! Ah! Oi! Posso ajudar? Tá vendo isso? É o que eu quero. Ok? Oh, não consigo fazer, moça. Ah, chateada. Mas o que é aquela coisa? E por que peluda? É nosso único veículo de luxo aqui. Lindo, né? Preciso que este carro seja reparado. Oh, não diga mais nada. Ok. Obrigada. Minha nossa, vou ser muito má. Hã? Muito bem. Vou começar. Vamos ver aqui. Cortar tecido não deve ser muito difícil, né? Quanto será que vou precisar? Só mais um pouco aqui. Quanto retalho! Pronto! Não fui nada mal. Ela quer um carro rosa de pelúcia? Então estou disposto a fazer. Aqui vai a porta número dois. Sim, com certeza. Eu... Ah... Ei! Ups! Ok. Onde eu estava? Agora o capô gigante. Minhas medidas estavam certinhas. Não posso cobrir os faróis. E por último, mas não menos importante, tenho que cobrir o teto do carro. Vamos lá! É, ficou perfeito. Não quero ver nenhum branco. Quero que fique o mais fofo possível. Oh, uau! Quanto rosa! Ficou simplesmente lindo. Estes cílios parecem tão tristes. Muito bem. Sou bom ou não? Ei, o que ela está fazendo? Por que está piscando assim? Ela gosta de cílios grossos, não é? Então vou dar alguns cílios para ela. Mas esses não precisarão de rímel. São grossos e glamurosos por si só. Pincel para cílios. Só para suavizá-los um pouco. Que lindo! Não, não perca esse curvado. Ficou ótimo! Um carro com cílios? Que maravilha! Você tem talento! Como ficou o visual daqui de dentro? Legal! Mas que nojura é essa? Parece uma lixeira! Inaceitável! Essas migalhas precisam sair. Pronto! Por que não estão saindo? O que houve com essa coisa? Ai, que chato! O que tem aqui dentro? Acho que já vi isso antes. Sim, é massa para carro. E super pegajosa. É bem o que eu preciso. Migalhas, venham para o papai. Quem precisa de um aspirador de pó quando se tem isso? Solução incrível! Só mais um pouquinho aqui, hein? Mas não tem problema. Nenhuma migalha está a salvo com essa coisa por perto. Como essas vieram parar aqui? Pronto! É tipo uma bola de pelo, só que de migalhas. Isso não está certo. Roxo. Amarelo. É essa que a doutora pediu. Rosa felpudo é a solução. Definitivamente combina bem com o tema. Além de ser bonito e fofo, é claro. Mas por que parar por aí? Pele cor de rosa por toda parte. Macia como manteiga. Muito bom. Porém, não dá para cobrir as aberturas de ventilação. Esses tapetes são muito sem graça, hein? Os cor de rosa são muito mais interessantes. Está vendo? Não podemos esquecer do outro lado também. Imagine sentir isso sobre suas pernas. Isso aqui é luxo de verdade. Uh, é preciso ter certeza de que os encostos de cabeça combinam. Aqui estão. O ajuste perfeito. Só é preciso dobrar um pouco. O rosa bebê é perfeito para o banco traseiro. É tão aconchegante aqui. Bom passeio, carinha. Todos os motoristas precisam se manter hidratados. Hum. Uh, o console parece tão pelado. E isso não pode ficar assim. Muito melhor. Não quero parar de tocar. Ah, quase me esqueci. Ah! Ah! Mas o quê? Sério? Ups. Ah, foi mal. Pronto. Com cuidado. Vroom, vroom! Carro rosa chegando! E por último, mas não menos importante, dados para o espelho. Essa é a minha melhor reforma até agora. Ei, tô bonitão aqui. Olá! Eu me divirto. Aqui está. Todos esses botões precisam de capas. O que será que esse aqui faz? Uou! Dá pra assistir TV aqui? Que doideira! Hahaha! Hilário! O que ele tá fazendo ali dentro? Com licença. Olá! Oh! Tá na hora, sabia? Sem diversão. Entendi. Eu sei como deixar as coisas mais divertidas aqui dentro. Guloseimas na direção são a melhor coisa. Quem não quer um pouco de açúcar na estrada? Será uma surpresa divertida. Ah! Puh! E tudo isso aqui? É melhor iluminar um pouco as coisas. E digo literalmente. Em um instante, isso aqui vai parecer uma festa. Posso simplesmente prender com fita adesiva. Você não verá a menos que as luzes estejam acesas. Isso torna a instalação muito fácil. Pronto. Agora algumas nuvens. Isso torna as luzes mais dinâmicas. Muito bom! Esse é o meu melhor trabalho até agora. Agora que faça-se a luz. Me saí muito bem, se é que posso dizer. É melhor eu avisar que terminei. Dá uma olhada nas rodas novas. Uau! Espetacular! Quanto rosa! E eu adoro todos os detalhes femininos. Que fofo! Não posso esperar pra dirigir. Todos vão ter tanta inveja. E olha dentro! Ficou tão aconchegante! Nem parece que você está em um carro. Como ele conseguiu colocar aquelas luzes ali em cima? Inacreditável! Oh, que fofo! Ficou tão macio quanto um ursinho de pelúcia. Ah, não vejo a hora de entrar. Uh, que confortável! Adorei todo ele! É como um sonho que se tornou realidade. Você gostou, né? Só um segundo. Uh, essa coisa peça uma tonelada. Uau, o que tem dentro? Uau! É um monte de dinheiro. É tudo pra mim? Até mais! Tenho que exibir essa maravilha. Mercedes Rosa chegando! Bip, bip, bebê! Hã? De quem é esse carro caro? Não pode ser! É da Jennifer? Quando se trata de tirar fotos, cenários bonitos são obrigatórios. Bem, além de olhares sensuais, é claro. E postado! Não! Como posso competir com isso? Carros extravagantes recebem curtidas, não é? E quantas miniaturas? É tudo uma questão de perspectiva, certo? Truques de câmera dão conta do recado. Então, esse é o meu novo quarto. Tá precisando de uma reforma. Mas tenho grandes planos. Então, a cama pode ficar aqui. E meu guarda-roupa vai ficar perfeito naquele canto. Tô ansiosa pra começar. Uh, o que foi isso? Isso foram meus morcegos. Você deve ser a serviçal. Faça alguma coisa útil. Pegue minha mala. Uuuu! Isso foi engraçado. Hum, preciso fazer minhas unhas. Já tô arrependida. Pode tirar o pé? Você tá em cima do meu projeto. Que falta de educação. Não faça isso de novo. Vou colocar isso em um lugar seguro. Tá na hora de decorar. Esses coraçãozinhos são tão fofinhos. Isso é subjetivo. Veja só que bagunça. Isso tem que sair. Uff, que nojo. Precisamos de uma tela em branco. Pode parar de fazer isso. Bem, você vai amar. Entendeu? São corações de amor. São lindos. Não, não, não. Vou tirar todos. Não fazem o meu estilo. Eles deixam o quarto bem mais bonito. Não deixam. São horríveis. E o último. O que você tá fazendo? Não é óbvio. Então, você não gostou deles? Odiei. Ah, ok. E isso tem que sair. Só tem uma solução. Vamos dividir o quarto ao meio. Você fica do seu lado. Que vou ficar no meu. Preciso decorar o meu quarto. Ele vai ficar ótimo. Vou começar desenhando um corpo. E depois algumas pernas. Vai ser uma linda aranha. Agora é só colorir. Ela vai precisar de uma teia. É tão relaxante desenhar essas linhas. Vou colocar um pouco de brilho. Vou fazer isso na janela inteira. Agora sim. E aí, o que achou? É meio assustador. O que eu vou fazer? Espera. Já sei. Tive uma ótima ideia. Vou usar meu esmalte pra pintar a janela. Afinal, as cores que uso são maravilhosas. E a janela também vai ficar. Uau, tá tão colorida e alegre. Deu um contraste tanto. Adorei. Eu poderia passar o dia todo admirando ela. E não tem nenhuma aranha. Ah, quer dizer, preciso ir ali. Isso tá mesmo acontecendo? Hum, o que vou fazer agora? Uh, já sei. Só preciso pegar uma coisa primeiro. Vamos lá, cadê? Aham, achei. Vou precisar passar batom primeiro. Quero que meus lábios fiquem lindos. Faça um biquinho. É sempre bom trabalhar minha técnica de beijo. E de quebra, transformar meu quarto. É divertido. Tomara que minha boca não fique cansada. É o último beijo. Uau, pintei a parede toda com a boca. Legal. Mas veja só isso. Sim. Abra a mala. Você sabe o que fazer. Hum, isso é pra mais tarde. Não. Ah, essa cor é bonita. Talvez se eu estivesse vivo sentiria alguma emoção. O trabalho de um zumbi nunca acaba. Tô ficando com fome. Terminei. Bom trabalho. Compre alguma coisa legal pra você. Tipo uma personalidade. Ahem. Tá, pode ficar. Foi um prazer. Lembre-se de me avaliar no site. Hum, o que tem aqui dentro? Oh, não posso usar isso. De onde isso saiu? Oh, é perfeito. Vou usar no meu quarto, com certeza. É exatamente o que preciso. Vou pendurar na parede. Ficou diferente. É como um arco-íris dentro de casa. Ah, você ouviu isso? Tá vindo daquela caixa? Não deve ser nada. Pensei ter ouvido de novo. O que é isso? Credo, não quero. Espero que não seja lixo. Espera. A caixa tá se mexendo. Deve ser coisa boa. Uau, olha só. Deve ser meu dia de sorte. Quantas aranhas. São o acessório ideal. Depois vou jogar pó de ouro. E um pouco de dinheiro. Ficou bom. Tá um pouquinho sombrio. Mas gostei da grana. Lindas notas de dinheiro. Olha só. E essa aranha? Ah, tira isso de mim. Cadê ela? Odeio aranhas. Qual é o problema dela? Eu adoraria ter aranhas andando em cima de mim. Ah, ainda tô sentindo elas. Ah, isso não é bom. Ela tá aqui. Só tem uma solução. E eu não queria fazer isso. Mas não tem outro jeito de me livrar dessa aranha. Te peguei agora. Cai fora daqui. E não volte mais. Ah, bem melhor. Esperei. Destruí a minha blusa? Minha mãe que fez ela pra mim. Tem mais roupas na minha mochila. Não posso usar isso. Ou posso? Talvez seja ok. Não. Não dá pra usar isso. O que mais tenho aqui? De novo não. O que está acontecendo? Todas as minhas roupas estão furadas. Que decepção. Espera. Não preciso jogar tudo fora. Só preciso de alguma coisa afiada. Como minhas unhas. Uuuu. Pronto. Uma colega de quarto barulhenta. Vamos lá. Vai ser divertido. Agora preciso de linha e agulha. Aí posso costurar. Uau. Olha só pra isso. Um lençol de retalhos. Combina muito com o meu quarto. Traz um aconchego. Ah, minha blusa. Só sobrou um quadradinho. Pronto. Ninguém vai saber. Pronto. Hum. Essas almofadas me deram uma ideia. Costurei umas nas outras pra montar um tapete fofinho. Só precisa de um pouco de brilho. Fez uma diferença e tanto. Não posso me deitar em um tapete velho. Tenho gosto refinado. Acho que tá bom. Vou testar. Uau. É super confortável. E adorei a decoração com ouro. Isso deixa tudo mais... chique, sabe? Espera. Essa pelúcia pode ser útil. Tenho grandes planos pra ela. Mé. Não é nada demais. Vou grudar na parede. E posso usar fitas de LED pra fazer as luzes. Parecem nuvens. E ficaram mágicas. Tá começando a parecer um lar. Tá na hora de trazer a minha cama. Ela pode ficar ali no cantinho. Agora vou precisar de travesseiros. Pronto. Meu quarto tá prontinho. Ficou muito confortável. Tem tudo que eu queria. Tá impressionada com isso? Você não viu nada ainda. Vou tirar a cabeça desse esqueleto. Depois vou prender uma lâmpada aqui. E vou precisar de um abajur. Hora de acender. Agora sim. Prontinho. Isso pode ficar aqui. Mas ainda não acabei. Vou precisar de um lugar pra dormir. De uma mesa também. E do tapete. Agora sim tenho um quarto. Hum. Muito confortável. Gostei. Ah. Fizemos um ótimo trabalho. Adorei o seu quarto. Ah. É. Também. Então, essa é a minha nova escola. É. Normal. Finalmente você está aqui. Ah. Acho que sim. Vou te levar até seu quarto. Muito bom, né? É meio básico. Sério. Olha pra cama. Mas tem potencial. Agora sim é um quarto. Bem escuro. Exatamente como eu gosto. É. Aquilo com certeza pode dar certo. Espera um pouco. Por que tem uma segunda cama? O que está acontecendo aqui? Bem, é uma história engraçada. O fato é... Olá, colega de quarto. Adorei esse visual mórbido. Vem aqui. Uau. Que ágil. Sei que seremos melhores amigas. Ah. Isso não vai acontecer. Estou dividindo o quarto ao meio. Você fica no seu lado e eu no meu. Vou ficar mais à vontade. Assim está melhor. Vou ler mais um pouco. Preciso desfazer as malas. Ah, aquela caixa está se mexendo. Olá. Tem alguém aí? Bem, só tem uma maneira de descobrir. Então é assim, né? Você não sabe com quem está se metendo. Espera um pouco. Pra onde está indo? Isso. Coloque as caixas ali. E não faça bagunça. Estou falando sério. Ou então vai ter que limpar. Essas teias de aranha são nojentas. Elas têm que sair daqui. As flores são muito melhores. Vou pendurá-las na parede. É como um jardim suspenso. Ficou bem lindo. Mas eu sei como melhorar. Vou usar essas luzes. Amei! Uh! O que está acontecendo ali? Acho que é melhor eu começar. Não quero nada muito brilhoso. Ah, sim. Assim está bom. Preto nunca é demais. É melhor colocar algumas janelas. E agora vou decorar. Vou colar isso na parede. Vai combinar super bem. Vai dar ao quarto aquele clima mais gótico. Que nunca é algo ruim. Perfeito. É evidente que temos gostos diferentes. Ei, o que é aquilo? Eca! Aranhas! Que nojo! Preciso pegar uma coisa da minha mala. Isso fará toda a diferença. É bem o que eu preciso. E é preto, naturalmente. Uau! Tem um monte. Uou! Você está bem? Socorro! Fui mumificada. Não se preocupe. Estou aqui. Vou te libertar. Pronto. Isso foi assustador. Você está bem? Eu sabia que seriam as melhores amigas. Tira a mão de mim. Esse é o agradecimento que recebo? Vou pendurar esse tecido na parede. Vai dar aquele agradável clima de mausoléu. O que mais você poderia querer? Hum, isso me deu uma ideia. Vou passar o material em volta desse aro. Empurrando até o fim. É bem o que eu quero. Para colocar acima da minha cama, vou precisar de lençóis novos. E alguns ursinhos de pelúcia. Está começando a ficar aconchegante. Estou tão feliz com isso. Me dá um abraço. É hora de um pequeno experimento. Vou juntar estes líquidos. Até agora tudo bem. Mas está faltando um ingrediente. Uma aranha pequena e fofa. Uou! Ah, aranha! Tira de cima de mim! Meu ursinho! A cabeça dele se soltou. Isso é tudo culpa sua. Não sei do que você está falando. Vem aqui, ursinho! Não! Espera um pouco. Acho que tive uma ideia. Eu poderia usar isso. Vou colocar o enchimento no chão. Depois precisarei de luzes de LED. Vou colocar as luzinhas dentro do enchimento. Agora é só ligá-las. Uou! Funcionou perfeitamente! Vou prender um barbante. E depois pendurar no teto. Tenho minhas próprias nuvens! Ficaram incríveis! Elas são o acessório ideal para o meu quarto. Poderia ficar olhando para elas o dia todo. São tão relaxantes! E tudo isso graças ao ursinho. Tenho tempo até para fazer minhas unhas. Oh, dá para falar mais baixo? Está muito claro. Hum, talvez eu precise de uma luminária. Mas o que eu posso usar? Oh, isso é interessante. De onde saíram? Não estou reclamando. Espera, não são de verdade. Que injusto! A menos que... Talvez eu possa usá-los. Vou colocar os ossos nessa assadeira. Com papelão no fundo. E espuma expansiva em cima. Antes de endurecer, coloco as luzinhas. Vou organizá-las em forma de onda. Em seguida, adiciono mais espuma. Não quero deixar nenhum espacinho sobrando. As luzes podem ficar para fora. Não tem problema. Vou adicionar mais ossos. Apenas para deixar mais realista. E com certeza precisarei de uma caveira. Depois é hora de pintar. Vou usar tinta spray. Vai agilizar as coisas. Também passei tinta vermelha. Ficou vermelho. É a melhor luz de cabeceira que já vi. Perfeita para a leitura. Estou muito feliz com o resultado. Me dá uma sensação tão boa. Toda casa deveria ter uma. Agora posso voltar ao meu livro. Mas não consigo parar de olhar para ela. Nada como uma unha recém-feita. Todo esse trabalho pesado me deixou com sono. O quê? Tem um buraco no meu cobertor. Como isso aconteceu? Que irritante. Mas posso dar um jeito. Preciso pegar uma coisa antes. Com licença, hein? Vou pegar essa penteadeira. O que você está fazendo? Ops! Foi mal. Ela pode ficar bem aqui. E agora? Ah sim, cobertor. Vou ter que fazer algumas alterações. Um pequeno corte aqui. Um rasgo ali. Acho que é suficiente. Vamos ver como ficou. Colocarei o cobertor sobre o espelho. E o buraco agora é um coração. Vou decorar assim. E é um ótimo lugar para todos os meus produtos de beleza. Amei! Acho que vou testar meu espelho novo. E passar um pouco de pó. Esse quarto precisa de mais morcegos. Estes espelhos são bonitos. Para prender na parede. Vou precisar de uma mesa. Uau! Tem muita coisa. Não posso me esquecer do meu flamingo. Que tal uma arte para a parede? Precisarei de alguns móveis pequenos. Não preciso de flores coloridas. Elas morreriam de qualquer maneira. Uau! Está ficando bom. Que lindo! Parece que estou em casa. Estou bem confortável aqui. Acho que fiz um ótimo trabalho. É escuro, sombrio e melancólico. Minha mãe e meu pai ficariam muito orgulhosos. Essas nuvens são tão fofas! Hora de uma história para dormir! Hã? O que é aquilo? O que você tem aí? Deixa eu ver. Hum. Isso pode ser útil. Já sei o que fazer. Tenho um pedaço de madeira redondo. Vou aplicar cola nele. Em seguida, colo um bloco de espuma vegetal nele. E pressiono para que grude bem. Depois, empurro o tubo para dentro da espuma. Farei o mesmo no outro lado. E posicionarei o tubo assim. Depois, coloco teias de aranha nele. E na espuma também. Assim. Agora vou decorar com aranhas e caveiras. Não posso me esquecer de um morcego. Vou enrolar o fio na parte superior do tubo. Para amarrar bem no lugar. Depois vai precisar de algo especial. Essa é a parte divertida. Uau. Dá uma olhada. Esse livro é muito empolgante. Não consigo soltá-lo. Uau. Parece que doeu. Não posso deixar que isso aconteça. Pare. Não se mexa. Você ia escorregar nisso. Eu vi com meus próprios olhos. Sério? Isso significa que... Você me salvou. Você se preocupa comigo. Vem. Quero te mostrar o meu quarto. Então, essas são as minhas nuvens. Não ficaram ótimas? E tem mais. Essas são minhas flores. Oh. Você precisa ver isso. Eu mesma fiz. Bem. Rasguei o cobertor. Ei. O que é aquilo? É... É uma caveira? Não acredito que vou fazer isso. Sei que vou me arrepender. Você removeu a fita. Sim. Ela estragou a aparência do quarto. Vamos. Uau. Ei. Olha aquilo. É tão... Diferente. Não toque. Ah. Morcegos. Eu adoro animais de estimação. Por favor. Não faça isso. Eu sabia que seríamos melhores amigas. Chega mais. Ah. Não gosto muito de abraçar. Tudo bem. Eu gosto. Vou voltar pra lá. Hora de trabalhar. Temos outra com defeito. Vou jogar na lixeira. O que temos aqui? Ah. O T-1000. Ouvi falar muito bem desses robôs. Eles são o que há de mais moderno em tecnologia de babá. Você vem pra cima. É melhor eu prepará-los para o uso. Vamos tirá-los da embalagem. E isso pode doer. Só um pouco mais. Até agora tudo bem. Ok. Vamos instalar o firmware. Deve ser bem rápido. Vou começar com o modelo feminino. Parece estar respondendo bem. Meu nome é Molly. Excelente. Agora vamos ao masculino. Está demorando uma eternidade. Pelo menos eu posso tomar um café forte. Ups. Ixi. Foi mal. Olá. 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 Ativando o protocolo de backup. E aí, nerd. Vestindo. Eu me sinto tão bonita. Oh, sim. Assim está bem melhor. Um marshmallow gigante. Não, não me coma. Não, pare com isso. Ufa. Isso foi por pouco. Mas ele precisa de um amiguinho para se aconchegar. Isso irá ajudá-lo a dormir. Vamos se aconchegar. Espere. Ah, assim está melhor. Ele fez o quê? De jeito nenhum. Ah, eu vi esse filme. É super assustador. Ah, o copo está cheio. Isso é tão estranho. Uau, frutas. Tem algo errado aqui. Obrigado, dona robô. Você é melhor. Ah, não, não. Preciso muito. Ufa. Isso é bom. Oh, oh. Acho que temos um problema. Por que essas coisas acontecem comigo? Obrigado, mão misteriosa. Espere. Oi. Você está indo bem. Vou deixar você terminar. Ah, isso é estranho. Olá. O que foi isso? Vamos brincar. Ah. Molly. Me salva. O que está acontecendo aqui? Tem um monstro debaixo da cama. Um monstro? Sério? Não comigo aqui. Tenha cuidado. Ele é muito assustador. Não. Não. Me salte. Mamãe. Por favor, não. Está tudo bem. Não há nada com o que se preocupar. Eu volto já já. Ele não vai te incomodar mais. Nunca mais. Agora tente dormir um pouco. Você precisa de um bom sono. Sonho com os anjos. Uau. Eu amo esse jogo. Ei. Quer brincar? Você pode pegar a boneca. Estou meio ocupado aqui, garota. Tudo bem. Você está perdendo. Lalalalalala. Ai. Meu pé. Isso dói. O que foi isso? Lego. Típico. Isso é tão irritante. O Jerry deveria limpar com mais frequência. Estou presa. O que aconteceu? Oh, não. Isso não é bom. Tinta fresca. Mas isso significa que... Meu vestido está arruinado. Isso é tão injusto. Uuuu. Ai. Ei. Pode fazer menos barulho? Tenho certeza que você vai ficar bem. Ouch. Ai. Está doendo aqui. Ah. Minha mão. Quem deixou um cacto aqui? Oh. Ai. Minha cabeça. Por que isso está acontecendo? Não. Isso não. Não. Sério. Não posso ter um tempo pra mim. Tudo está tão confuso. Acho melhor eu fazer alguma coisa. Felizmente, eu tenho um band-aid. Tudo que eu quero. Um dia tranquilo. Não se mova. Aí está. Melhor agora. Caramba. Valeu. Apenas fazendo minha obrigação. Ok. De volta ao jogo. Eu sou tão bom nisso. Você não deveria cuidar de mim? Eu acho que tem um galo. Jared? Oh. Tudo bem. Me entregue a boneca. Olhe pra mim. Sou uma bonequinha. Yuki. Ai, limpar é tão relaxante. Molly. Molly. Vamos brincar. Venha me procurar. Comece a contar. Estou tão feliz por ser multitarefa. Preciso encontrar um bom lugar pra me esconder. Já sei. Atrás do sofá. Ela nunca vai me achar aqui. Eu sou melhor em me esconder. Tem tanta poeira. Oh. Ele se esforça. Onde você está? Talvez aqui atrás? Ah. É melhor eu mudar de lugar. Isso me dá tempo de limpar. Hehe. Eu sou tão esperto. Hum. Onde ela está? Esse é um ótimo esconderijo. Uau. Aqui é tão irregular. Ela não faz nem ideia. Ela se foi. Vou mudar de lugar. Onde eu posso ir agora? Ha. Aqui é perfeito. Não consigo encontrá-la em lugar nenhum. Hehehe. Shhh. Ele é um bom menino. Onde está você? Preciso regar a planta. Hehehe. Ei. Eu já tomei banho. Isso eu devo resolver. Oh. Preciso de um descanso. Tudo parece arrumado. Mas ainda não consigo encontrá-lo. Hehehe. Estou bem aqui. E foi muito divertido. Eu estava atrás da planta. Ha. Essa é a vida. Hey, Jared. Quer brincar de esconde-esconde? Por favor. Não. Vai embora. Você é tão cruel. Você deveria ser legal comigo. Ah. Ok. Eu vá se esconder e tudo mais. Ok. Pense. Onde eu posso me esconder? Aqui parece ser bom. Talvez não. Ah. Ali. Aqui é muito melhor. E agora esperamos. Nós realmente temos que fazer isso? Certo. Aqui vou eu. Onde está você? Eu vou me sentar aqui. Ele está tão perto. Ela acha que eu sou bobo ou algo assim? Hã? Ele acabou de jogar longe o meu gatinho? Oh. Aí está você. Mais uma vez. Um. Dois. Preciso pensar. Ah. Esqueci de dar descarga. Oh. O cesto de roupa suja. É um esconderijo incrível. Preciso ficar bem quietinha. Isso é tão chato. Nós realmente temos que fazer isso? Eu posso ouvir ele. Você realmente tem que se esforçar mais. Como ele me encontrou? Ei. Eu tinha certeza que você não me encontraria. O que eu posso dizer? Sou bom demais. Ei. É minha vez. Você me procura agora. Tudo bem. Boa sorte. Estou pronta. Jared? Onde ele está? Oh. Já sei. Talvez ele esteja atrás do... Do sofá. Oh. Eu preciso pensar. Onde ele poderia estar? Te peguei. Não. Acho melhor pensar de novo. Nossa. Ele é muito bom. Jared! Que refrescante. Molly? Bom, ela não está aqui. Eu preciso de um lanche. Isso é exatamente o que eu preciso. Vem até mim. Olhe para isso. É um sonho. O que foi isso? Provavelmente não é nada. Cadê os doces? Você conhece as regras. Sem doces. Vou guardar isso. Não vai dar certo. Já sei. Só preciso de algo da geladeira. Esse pote de maionese serve. Só preciso esvaziá-lo. Bem melhor. Agora coloco um pouco de tinta spray branca. Ficou bem. Posso encher a embalagem com os doces. Ele nunca vai olhar aqui. Ele odeia maionese. Isso é tudo. Vou colocar a tampa de volta. Isso foi tão inteligente e precisava ser feito. Perfeito. Chega de ladrão de doces. É o que ela pensa. O pote de doces está vazio. Deve estar por aqui. Em algum lugar. Na geladeira. Eu sei que está por perto. O que é isso? Maionese? Eca? Que nojo. Não consigo encontrar os doces em lugar algum. Parece que vou ter que comer fruta. Que chatice. Jogar videogame me deixou com fome. Isso vai servir. É isso? Isso é tudo? Deve haver algo para comer por aqui. O que tem aqui? Oh, doces? Isso é bem melhor. Eu vou me deliciar. Adoro doces. E é tudo meu. Isso é doce? Me dá! O que? De onde você saiu? Não, é meu. É bom compartilhar. Posso pegar alguns? Por favor. Desde que você me deixe em paz. Mas só isso. No sério? Você é tão gulosa. Feito. Tá feliz agora? Uou! Obrigada! Uhul! Talvez eu tenha um pouco de paz agora. Posso pegar mais? Você é tão chata. Mas já chega, ok? Tem um gosto tão bom. Eu poderia comer isso o dia todo. É muito melhor do que legumes. Hum! Tão bom! É ótimo! Estou tão cheio. Acho que exagerei. Nós comemos todos os doces. Precisamos de mais. Boa ideia. Vamos. Onde sua mãe esconde os outros doces? E que tal aqui? Tem que ter mais. Nada aqui embaixo. Não parece bom. O que é isso? Jared! Olha lá! Ah! Claro! Deve ser um suprimento secreto de doces. Peguei! Vamos ver o que tem dentro. Quanta emoção! Aqui vai! Bingo! Eu sabia! Até mais! Onde você vai? Deve ser este o lugar. Toque, toque. Ah, olá! Vocês devem estar aqui pra vaga de babá. Entrem! Essa é a Shelly. A minha princesinha. É um prazer conhecê-la. Você é ansiosa. Vamos acabar logo com isso. Uau! Me fale de atitude. É uma escolha difícil, papai. Ah! Preciso ir. Cuidem da minha filhinha. Será um prazer. É melhor que esteja tudo aqui. Ou então... Uhul! Eu te amo, querida. Estou indo pra praia. Sei que vocês serão melhores amigas. Sim, isso não vai acontecer. De jeito nenhum. Absolutamente não. Isso não é divertido? Nada melhor que o pão filme. Estou tão entediada. Meu estômago está roncando. Preciso comer algo. Hã? O que você disse? Não se preocupe. Já vou cuidar disso. Já volto. Aonde ela está indo? Ela é muito irritante. Comprei alguns petiscos deliciosos pra você. Que tal uma cenoura crocante? Você está brincando, né? Tudo bem. Tomate? Que nojo! Maçã? Isso até pode ser. Parece boa. Hum, adoro maçãs. Ah, meu dente! Ok, isso é diferente. Eu pareço legal e perigosa. Ah, não entre em pânico. Vou ligar pro dentista. Ei, relaxe. Eu gostei desse visual. Qual é o problema dela? Ah, será que tenho que fazer tudo? Me dê isso aqui. Hã? O que você está fazendo? Você já vai descobrir. Fique quieta. Não sou muito boa de mira. Mas estou praticando. Fique firme. Hã? Você não sabe fazer melhor? Tenho certeza que da próxima vez conseguirá. Essa não conta. Dessa vez vou conseguir. Nunca gostei dessa vela. Você é muito ruim de mira. Não sou boa sob impressão. Vamos tornar isso mais interessante. Aqui vai. Uou! Espere um segundo. Como... Como você fez isso? O que está acontecendo? Ah! Preciso fazer algo sobre isso. Você vem comigo. Não podemos correr o risco que isso aconteça de novo. Esse fatiador vai resolver tudo. Assim essa maçã ficará à prova de Shelly. Vou colocar a maçã bem aqui. Em seguida coloco o fatiador em cima da maçã. Agora é só pressionar. Ele corta a maçã em fatias. Dê uma olhada. Aqui está. Uau! Isso é muito legal. Espere um pouco. O que você está olhando? Tire os seus olhos dos meus biscoitos. Espere. Eu ganho maçãs enquanto ela come biscoito? Isso não parece justo. Mas... Mas... Assim sobra mais maçã pra mim. Finalmente chegou a hora. É o aniversário da Shelly. Preciso planejar. Não é emocionante? Você precisa diminuir o ritmo. Hum... Esse balão parece ficar bem aqui. Tudo deve ficar bonito e colorido. E precisamos de um bolo delicioso. Feliz aniversário! Você fez isso por mim? Uau! Não acredito! As decorações são... Interessantes. Nós fizemos tudo isso. Espero que você goste. Afinal, é seu dia especial. Acho que é melhor eu fazer um pedido. Hum... Feito. Espero que se torne realidade. Eba! Vamos nos divertir. Vai ser muito divertido. Quase me esqueci. Tenho algo pra você. Eu mesma que escolher. Uau! Não precisava. É mesmo pra mim? O que será? É uma boneca? Você não precisava ter feito isso. Sério, você não deveria ter feito isso. Aham. Eu também tenho presente. Você vai adorar. É muito melhor do que uma boneca babaca. Ah... Tudo bem. Não é nada vivo, né? Eu tô ficando nervosa. O quê? É... 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 É uma caveira! Ah! Hã? Mudei de ideia. É todo seu. Mas eu dei pra você. E foi de coração. Estou bem. De verdade. Ok. Vou guardar isso comigo. Você está perdendo. Eu teria adorado ganhar uma guilhotina quando tinha a sua idade. Veja esse artesanato. O quê? Uma guilhotina? O que ela deveria fazer? Eu esperava que você dissesse isso. Vou te mostrar. Preciso de uma vítima. Quero dizer, uma voluntária. Fique à vontade. Isso pode ser um pouco doloroso. Pronta pra parte legal? Minha boneca! Tcharam! É uma melhoria. O que acabei de ver. Isso foi... Muito legal. Tá brincando comigo. Oh! Isso deve ter doído. Eu tô bem, tô bem. Não. Não tô. E a corajosa princesa resgatou o príncipe assustado. E eles viveram felizes para sempre. Mal consigo manter meus olhos abertos. Essa história é muito chata. Ah, ela é tão fofinha. Meu coração tá cheio de amor. Bons sonhos. Ah? Ah? O quê? O que está acontecendo? Tem alguém aí? Shelly! Junte-se a nós, Shelly! Ahahahahaha! O quê? Não! Fique longe! Eu sei lutar karatê! Shelly! Ah não! Não comigo aqui! Vou te derrotar! Mostre o rosto! Ah? Mas o quê? Me dê isso! Surpresa! Saia daqui! Eu estava apenas tentando ajudar. Eu tô tão furiosa! Tá tudo bem. Espere! Não me deixe! Não quero ficar sozinha! Deixa eu pensar. Talvez eu tenha algo na minha mochila. Vamos ver. Como isso foi parar aqui? O que mais eu tenho? Oh, o Chris! Você nunca viu isso? Espere. Espuma de bagar? Será que eu tenho outros monstros? Já sei o que fazer. Preciso fazer uma alteração rápida. Espero que isso funcione. Veja o que eu tenho. É um spray anti-monstro! Os monstros odeiam isso! É mesmo? De verdade? Funciona? Pare! Ah! Tome isso! Abaixe essa lata. Ok. Acho que mereci. Achei que você fosse... Não importa. Foi mal. Hum. O cheiro é bom. Não. Preciso vomitar. Não faça bagunça. Ok. Isso foi engraçado. Eu peguei ela de jeito. Com certeza. Que ótimo livro. O que você quer aqui? Ei! Parece que vamos ser colegas de quarto. Ótimo. Eu não merecia isso. Ah, ok. Aquilo são teias de aranha. Ah! Respire. Está tudo bem. Querida, você precisa despedir a faxineira. Mas está tudo bem. Vou resolver isso. Só preciso do meu esmalte de unhas. Não se preocupe. Eu trato disso. Vejo que a convivência vai ser difícil. O quarto precisa de um pouco de cor. Uau! Já está melhor. Sim, claro. Como quiser. Tenho minhas próprias ideias. Sou mais do tipo cientista. Vou combinar esses líquidos. Uh! O que é isso? Ah! Essa fumaça é normal? Não! Não! O que? O que aconteceu? Posso ter me enganado nas quantidades. A culpa é toda sua. Vamos estabelecer algumas regras. Você fica no seu lado, eu fico no meu. Bem. Pelo menos eu tenho uma cama. Esse é um bom começo. O que você tem? Um monte de poeira. Melhor sorte na próxima vez. Vou me sentar e terminar o meu cabelo. Preciso ficar à vontade. Ah! Minha cama está me comendo! Ah, tudo bem. Está tudo sob controle. Que pena. Uma cama carnívora parece divertida. Você me deu falsas expectativas. Ai! Isso doeu! Preciso alongar. Ei! Acorde! Ahem! Ah! Ah! É o demônio dos meus pesadelos! Uh! Show! Preciso desse quadro. Não foi tão difícil. Oh! Já me sinto melhor. Ah! Ela está voltando! O que você está fazendo? Nada. Apenas relaxando. Essa cama é tão confortável. Honestamente, eu poderia ficar aqui o dia todo. Vou colocar essa estante no chão. Depois, preciso dessa corda. Cola ao longo de toda a borda. Preciso ter certeza de que está firme. Esse é o último pedaço. Vou posicionar o quadro por cima. Está um pouco sujo. Tenho um pincel e uma tinta preta. É a minha cor favorita. Quero pinceladas regulares. Quero que fique legal. Pode demorar um pouco. O que ela está fazendo? Uau! Adorei a ideia. Talvez eu também possa fazer. Vale a pena tentar. Preciso tirar algo da minha mochila. Hum... Uma lâmpada? Não, não preciso disso. O que mais tem aqui dentro? Não. Né? Oh! Elas são tão bonitas! Aham! Eu sabia que tinha tinta. Mas o que posso fazer com isso? Já sei! Mãos à obra! Eu adoro rosa! É uma cor tão bonita! Me sinto uma artista! Acho que acabei! Vou pintar uma linha ondulada na parede. É divertido! Ok! Estou tão feliz! A seguir vou pintar um espaço abaixo da linha. Sinto que estou criando uma obra-prima! Vamos tentar uma cor diferente. Esse roxo é tão vibrante! Vou contornar a borda de tinta rosa. Vou criar um contorno. Vai demorar um pouco. Vou precisar de um colchão pra minha cama. Uau! Foi fácil! Parece tão macio, mas é um pouco brilhante para o meu gosto. Tem que ser mais escuro. Está começando a parecer como uma catacumba. Essa é a minha ideia de casa. Vou dormir como um cadáver. Preciso acrescentar alguns detalhes. Vou pintar algumas cruzes roxas. É isso aí! Vou dar mais uma olhada. Hum... Está bom, mas não perfeito. Sei o que está faltando. É mais tipo isso? Uau! Eu amei! Preciso de mais alguns acessórios. Ai, que adorável! E agora vamos aos lençóis. Ficou aconchegante! Estou muito feliz com isso. Vou ter uma ótima noite de sono agora. Talvez agora eu possa relaxar. Uau! O que você achou? Você quer realmente a minha opinião? Então, não é o seu estilo? Bem, eu gostei. Que barulho é esse? Provavelmente não é nada. Vou tentar dormir novamente. Hã? De novo não! O que é isso? É tão estranho. Hã? Tem alguma coisa lá fora. O que? O que é isso? Me deixa em paz! Não gosto disso. Ah, não! Tem mais ainda! Eu só quero dormir! Se não consigo ver, então não existe. Hã? Boo! Aaaaaaah! Mãe! Espere! Era você! Sim, e amei cada segundo. Você é tão cruel! Ah, não! Você não fez isso. Você mereceu! Então é assim, é? Você vai se arrepender. Tive uma ideia. É hora de ser criativa. Vou precisar de uma caneta e de uma folha de papel. Vou começar desenhando um dos meus animais preferidos. Um morcego fantasmagórico. Eles são tão interessantes e fofos. Tudo o que preciso é do contorno. Não preciso colorir. Estou quase terminando. Agora posso recortar. A seguir, pego o copo de papel. Viro e corto o fundo. Posiciono o morcego sobre o buraco. E dobro o papel ao redor do copo. Pressiono para baixo. E depois colo no lugar. Não quero que saia do lugar. Agora é só colocar sobre a luz do meu telefone. Vamos experimentar. Projeto o morcego na parede. Oh, veja aquilo. Ah, o que é? Não, é um morcego. Odeio morcegos. Eles são tão assustadores. Espere. Você! Ah, sim. Voe, rapazinho. Ah, acho que sei o que fazer. Ah, espera um segundo. Também posso fazer o mesmo. Acho que já tenho tudo. Vai ser muito melhor do que o estupro do morcego. Vou fazer um corte aqui mesmo. Terminei. Confira. É uma borboleta. Olá, colega. Você sempre tem que arruinar tudo. Morcegos são muito mais maneiros. Você não pode estar falando sério. Ei, mantenha seu morcego longe de mim. Estou falando sério. Oh, preciso de luz. Eu esqueci essa parte. Vamos nessa. Isso é o melhor que você consegue. Você vai cair. De jeito nenhum. Tome isso. Não. O que você está fazendo? Isso não pode estar acontecendo. Oh, que romântico. Adoro um final feliz. Vamos nos abraçar. Isso jamais vai acontecer. Oh, odeio isso. Você tem coração de pedra. Vou voltar a dormir. E vou sonhar com um grande amor. Ah, isso é horrível. Preciso desestressar. O que foi isso? Para de brincar. É isso aí. Já chega. Não aguento mais. Estou indo embora. Quem acha assim? O que? Isso é uma carta. Será que isso é real? Uau. Parece que meus sonhos se tornaram realidade. Nunca fui tão feliz. A loirinha finalmente está longe. Posso criar a música sombria que eu tanto gosto. Oh, hey. Quem é você? Você me fez rebentar uma corda. Olá. Sou seu novo colega de quarto. Recue. Não dê mais nenhum passo. Não quero desperdiçar um abraço. Que ótima noite. Me sinto tão renovado. Espere. Meu cabelo. Está desarrumado. Não. Ah, já é de manhã. Tô com fome. Por sorte, sempre guardo um lanche para emergências. É exatamente disso que eu preciso. Vou aproveitar isso. Hum, não pode ser melhor, né? Eu não posso ter um fio de cabelo fora do lugar. Tenho uma reputação a manter. Ah, cérebro congelado. Bem, já terminou. Ah, você se importa? Pare com isso. Ei, tô tentando chegar à perfeição. Acho que vou comer outro. Eles são muito bons. Atenção. Na mira. Próximo. Isso tá começando a ficar irritante. Ei, pare. Pegue seus palitos de picolé e... Espere um pouco. De onde veio isso? Isso significa que... Hum, talvez isso não tenha sido tão ruim assim. Um espelho? Como eu precisava disso? Ops, sobrou ainda um palito de picolé. Agora, onde eu estava? Vou cortar um círculo em um pedaço de papel cartão. Então coloco o espelho nele. E traço o contorno com um lápis. Em seguida, preciso dos palitos de picolé. Eles serão úteis. Aplico cola em uma extremidade. Não preciso de muita. Então é só colar no cartão. Sempre do lado de fora do círculo. Vou fazer isso em toda a volta. Em seguida, vou precisar de tinta spray. Rosa é minha cor favorita. É tão vibrante e alegre. Vou cobrir completamente os palitos de picolé. Não quero que fiquem manchas. Depois, pinto o papel cartão. E espero secar. Vou precisar da pistola de cola de novo. Coloco um pouco de cola bem no centro. E pressiono o espelho contra ela. Vou precisar de pedras preciosas para a próxima parte. Quero rodear o espelho com elas. Uau! É lindo! É óbvio que estou falando do meu cabelo. O espelho também ficou ótimo. Vou pendurar bem aqui. Agora posso me ver sempre que eu quiser. Estou tão feliz. E veja só esse cabelo. Acho que vou vomitar. Ele é tão esquisito. Uau! Isso é tão brilhante. E queima! Faça-lhe parar! Hã? Você disse alguma coisa? Espere! Um espelho está te incomodando? Preciso fazer algo. Espere! Tenho meu próprio espelho. Sei o que fazer. Eu preciso trabalhar rápido. Vou tirar essas coisas do caminho. Tenho grandes planos para isso. Vou apoiar ele na minha cama. E já posso começar a pintar. Vou usar tinta preta para criar uma árvore. Mas precisa de mais. Que tal um viado misterioso? Eu amo a natureza. Shhh! Você está me distraindo. Vou usar tinta branca para os olhos. Depois, uma pincelada de tinta preta. Vou usar um pincel menor para essa parte. Está pronto. Ótimo! Outro espelho para eu me admirar. Vai ficar bem aqui. Parece ótimo. É exatamente o que faltava no quarto. Nada mal. Nada mal mesmo. Espere. Você está vendo isso? Uou! Não consigo ver! Só uma coisa a fazer. De pé! Assim! Venha! Vamos lançar! Confere esses movimentos! Disco, baby! Sacudindo! É tão embaraçoso. Hã? Você acha que pode fazer melhor? Eu sei que posso. É assim que se dança. Sei que você está impressionado. Espere. O que eu estou fazendo? Isso é ridículo. Porque ainda está aqui. Isso te irrita. É por isso. Vamos resolver. Você acha que consegue lidar com isso? Acabará em segundos. Energia! Tome isso! Se esforce um pouco mais. Estou ganhando. Tô apenas me aquecendo. É isso. O golpe da misericórdia. Cheguei exatamente onde eu queria. Trégua? Tudo bem. Trégua. Veja nossos travesseiros. Não podemos mais usá-los. Lá se vai minha boa noite de sono. Hum! Espere um segundo. Tive uma ideia. Preciso de um pedaço grande de tecido. Vou dobrar um canto. Preciso de uma borda reta como essa. Depois uso um pedaço de fita. Amarrada a uma extremidade de um lápis e seguro a outra ponta da fita. Assim desenhe um semicírculo. Depois faça um semicírculo menor. Segurando a fita com firmeza, os círculos ficarão perfeitos. Agora já posso recortar. Só preciso seguir as linhas. Eu não quero me apressar. É preciso exatidão. Este é o primeiro círculo. Agora vamos ao menor. É exatamente o mesmo processo. Seguindo as linhas e sem pressa. Depois, quando abro, tenho um grande círculo. Vou repetir isso. E colocar um círculo em cima do outro. A seguir, pego a agulha e linha para costurar a borda. Unindo as duas peças de tecido. Não quero intervalos grandes entre os pontos. Eis uma dica útil. Faça um laço e empurre a agulha através dele. O ponto ficará mais apertado. Por enquanto, vou deixar uma parte aberta. Uma vez feito isso, é hora de costurar a parte central. Vou dar um nó na linha. E cortar o excesso. Agora preciso de um pedaço de tecido rosa. Vou fazer a mesma dobra neste aqui. E desenhar outro semicírculo. Ele precisa ser ligeiramente menor do que o último. Depois outro para o buraco no centro. Corto o menor primeiro. Ok, agora vamos à próxima parte. Vou seguir a linha. Mas quero corte em um padrão de ondas. Parece bom. Agora vamos abrir. Isso é exatamente o que eu quero. Em seguida, coloco em cima do anel bege. Eu dobro um lado. Depois, pego a minha pistola de cola. Passo cola nas bordas. Desdobro o tecido e pressiono um pouco. Parece que colou. Agora vou fazer o mesmo com o outro lado. Não é necessário usar muita cola. Apenas o suficiente. Não se esqueça da borda mais interna. Agora é só desdobrar. Vou tentar não deixar vincos. Agora preciso encher. Foi por isso que deixei um espaço. Quero preencher toda a almofada. E que o recheio fique bem distribuído. Assim vai ficar bonita, uniforme e também confortável. Feito isso, é hora de fechar o espaço na borda. Então volto com a agulha e a linha. Será um donut. Quero ver. Acho que você vai adorar. Ah, você é tão bonitinho. Isso pode ser útil. Ha, você vem comigo. Eu tenho essa mão e um travesseiro. Vou colocar a mão aqui dentro. É simples assim. Ah, você disse alguma coisa? Finalmente, eu preciso de um tecido colorido. Para cortar em pequenos pedaços. Colo eles no donut. Serão os confeitos. Acho que é isso. Uau, não ficou maravilhoso? Não, eu odeio. Eu prefiro o meu travesseiro. Sim, mas minha almofada é deliciosa. Ei, olhe. Isso é uma mão? O que é de errado com você? Você ficou assustado. Não, eu não fiquei. Me abrace. Uhul! Uhul! Olá! Nós chamamos Kevin! Obrigado. Eu também amo vocês. E eu amo essa maleta cheirinha de dinheiro. Mas quem será o sortudo que ganhará o nosso desafio de reforma de quarto? Que tal... Você? Eu? Sim. E você? Venham. Uau! Obrigado! Aplaudam os nossos concorrentes. É um desafio. Então vamos descobrir quem vai ter dinheiro para gastar e quem vai ser falido. Sofia, você está sentindo boas vibrações? Vamos jogar a moeda. Parece que é seu dia de sorte. Não pode ser! Te desejo mais sorte da próxima vez. Mas isso não significa que você não possa vencer. Aqui está. Ok, temos nossos concorrentes e nossos orçamentos. É hora de começar o desafio. 100 dólares? Já estou me arrependendo disso. 100 dólares? Uau! Olha só quantos zeros! Vamos começar a pintar. Ei, o que você está fazendo? Esse é o meu lado. Preciso dar um telefonema. Alô? Posso fazer um pedido? Uau! Isso é o que eu chamo de entrega expressa. Obrigada! Ei, você tem alguma coisa para mim? Ah, espere. Deixa eu ver. Você pode ficar com isso. Só? Essa é uma caixa de delícias. Tinta dourada. Uau! Vai ficar ótimo. Parece tão caro. Algumas lascas de ouro para acrescentar um pouco de brilho. Eu não tenho chance. Acho melhor eu começar. Ah, uau! Mistura um pouco e estou pronta para começar. Não está parecendo tão bom quanto pensei que ficaria. Olá, Jared. Me deixa em paz, Sofia. Ele é tão ciumento. Certo. Essas são as estrelas. Hora de começar a pintar. Parece um potinho de esmalte. É tão pequeno. Mas vamos ver o que posso fazer com isso. Isso pode levar algum tempo. Uh, é mais difícil do que eu pensava. Hora de acompanhar nossos concorrentes. Um competidor está trabalhando duro. O outro... Nem tanto. Vamos bater um papo. Como você está se sentindo? Não vou mentir, Kevin. Eu não estou confiante. Preciso de uma tinta. Posso pagar. É um prazer fazer negócios com você. Parece que a Sofia está se exercitando. Eu acho que ela poderia querer alguma ajuda. Tente isso. Está ficando emocionante. Vou deixá-los trabalhar e voltaremos mais tarde. E voltaremos mais tarde. Assim está melhor. Veja como rende. Agora é só descolar as estrelas. Estou feliz com o resultado. Eu preciso que seque mais rápido. Eu fiz um bom trabalho. Uau, ficou tão brilhante. Ei, estou de olho em você. Você acha que eu estou com medo? Quem terá o melhor olho para a estética? Ei! Vem comigo. Não! Tudo bem. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Eu fico com tudo. Vendido para a senhora cheia de grana. Obrigada. Por favor, volte sempre. Vendido. Aqui, pega o dinheiro. Oi, eu queria saber se você tem alguma coisa por essa quantia? Pode ser que eu tenha algo nesse saco misterioso. É um risco que estou disposto a correr. Tchau! É como se fosse minha própria galeria de arte privada. Eu não entendo arte moderna. Ei, o que tem nesse saco? Esse paquete de piscina? Eu não acredito! Que divertido! Compre o seu. Esse é meu. Oh, já sei. Vou começar cortando os ao meio. E vou usar algumas fitas de LED junto. Estão tão coloridos. Vou fazer um grande arco-íris. E nuvens de algodão nas pontas do arco-íris. Agora só falta testar. Uou! Que incrível! Esse é realmente muito legal. Ei, é tão fofo! Depois de todo esse trabalho duro, eles vão precisar de um descanso. É hora de ir para a cama. Deixa minha nuvem em paz. Hum, tive uma ideia. Já volto. Ah, que vida! Deve haver algo aqui que eu posso usar. Oh! Ei, posso pegar isso? Com certeza, amigo. Mas eu preciso pagar. Oh, uau! 10 dólares! É todo seu. Obrigado, amigo. Acho que foi um bom negócio. Eu sei que posso fazer algo legal com isso. Preciso apenas de uma demão de genta. Isso eu devo resolver. Agora eu preciso colocar no lugar. Vou precisar de mais alguns. Só falta um travesseiro. E agora eu posso relaxar. Muito bom, não é? Tanto faz. Trago aqui, rapazes. Entrega especial para a Sofia. Uau! Sente-se. Uau! Ficou ótimo. Ai! O que é isso? Madeira? Ei, tive que ficar dentro do orçamento. Isso doeu. Admita, você gostaria de estar aqui? Uh, que pesado. Eu tenho essa mesa top. E vou colocá-la bem aqui no meio. Bem chique, hein? Me dê a corda, garotos. Aqui está, Sofia. Hã? Pegue isso. Pronta, Sofia. Você está bem? Já! Você vai perder. Pode vir. E você é tão fraco? Ah, não. Você não. Desista, Jared. Hã? Eu tenho um plano. Hã? Suas cócegas! Você trapaceou! Né, né? Pode ficar com essa corda, babaca. Uau! É tão bonita. Vai ficar linda no meu quarto. Talvez eu possa usar isso. Vou começar com esse tronco. Agora vou fazer um buraco aqui. Parei três buracos ao redor do tronco. Depois vou envernizar. Quero aplicar o verniz uniformemente. Acho que está pronto. Depois que secar, passarei a corda pelos buracos. Uma mesa flutuante. Uma mesa de ouro precisa de alguns acessórios dourados. Tudo parece tão elegante. Eu me dou bem nesse estilo de vida. Aqui está uma ideia brilhante. Quero dizer, precisamos de luzes. Ah, eu deveria ligar para a Penny. Alô? Ei, sou eu. Preciso da sua ajuda. Tá legal, sem problemas. Uau! Eu encontrei. O artefato de San Lorenzo. Espero que isso funcione. Vem firme. Ufa! Consegui! A Sofia vai adorar. Isso não parece bom. Ah, não! Corra! A Sofia vai precisar pagar bem por isso. Tem que continuar! Tem que continuar! Consegui! Essa foi por pouco. Aqui está. Eu agradeço. Uau! As ordens. Nossa! É tão bonita! É tão bonita! Isso é tão legal! E me deu uma ideia. Aonde ele está indo? Ficou perfeito aqui, não? Hum, é exatamente o que eu preciso. Vamos levá-lo de volta para o quarto, hum? Não se vê isso todos os dias. Eu vou colocar isso aqui. E agora um pouco de arte corporal. Isso vai ficar ótimo. Vou passar um fio por aqui. E colocar uma lâmpada aqui. Tcharam! É diferente, mas ficou incrível. Ah, não pode ser! Vou polir a lâmpada rapidinho. E é isso. Ei, Jared! Eu troco com você. Eu lhe darei a lâmpada de valor inestimável. Quê? De jeito nenhum. E que tal assim? Não há dinheiro suficiente pra isso. Eu amo o vento no meu cabelo. É hora de comprar um tapete. Ei, o que está acontecendo aqui? Oh, essa jaqueta é tão macia. Eu quero. Aqui, pega esse dinheiro. Eu amo esse programa. Obrigada. Espera um minuto. Como foi? Não importa. Eu vou levar essa também. Fique à vontade. Quantas jaquetas você tem? Eu vou às compras. Acho que ele gosta de rosa. Vou colocar as jaquetas no chão. Pra formar um tapete aconchegante. Ai, que delícia! Ah, muito bom! O que você está fazendo? Show, sai daqui! Você é má! Tudo bem. Vou fazer meu próprio tapete. E eu tenho a coisa certa. Vou estender a toalha e cortar uma parte. Vou fazer o mesmo com toalhas de cores diferentes. E então, vou colocar as tiras umas sobre as outras e costurá-las juntas. Cuidado com os dedos! Vou cortar o excesso de linha. Agora, vou dobrar as toalhas. Esses alfinetes irão mantê-las no lugar. Só falta fixar essa última tira. Agora vou trançá-las uma ao redor da outra. Que divertido! Vou costurar essa ponta. É isso! Vou arrematar o fio. Em seguida, vou enrolar a trança em torno dela mesma, formando um grande círculo. Meu próprio tapete feito à mão! Parece tão macio! Admita, você está impressionada. Eu prefiro uma vida de luxo. Uuuu! É isso! O desafio acabou! Obrigado a todos do público! Eles não se saíram bem? Foi um desafio incrível! Vamos dar uma olhada na reforma do quarto. Uau! Que diferença! Um ótimo aproveitamento do espaço! Palmas para os concorrentes! Mas só pode haver um vencedor. É hora de votar! Vai, Jared! Equipe Sofia! Uhul! Caça comigo, Jared! Por favor, que seja eu! A votação acabou! E o vencedor é... Cara, qual é o seu nome? É Jared! Jared! Não! Eu me esforcei tanto! Esse é o melhor dia da minha vida! Obrigado, Kevin! Anime-se, Sofia! Você não vai voltar para a casa de mãos vazias! Uma chave de ouro? Tudo isso é seu! Aproveite! Uau! Vamos lá! Vamos ouvir palmas mais uma vez para o nosso incrível anfitrião! Uau! Te amamos! Isso vai ser super divertido, colega! Uau! Que lugar é este? É horrível! É mesmo! Vamos sair daqui! Tô tonta! Este não é muito melhor! Sei não! Tem potencial! Quem usaria isso? Oh! Vamos ter que jogar fora! Este quarto é meu! Pode ficar com outro! Oh! Ok! Não é nem um pouco aconchegante! Minha nossa! Como alguém pode viver assim? Vai dar um trabalhão! Uh! Hora da transformação! Que? Bigode não! Au! Segurança em primeiro lugar! Ok! Acho que estamos prontas! Vamos lá! Por onde devo começar? Tem tantas coisas pra fazer! A cama precisa sair daqui! Vai ser divertido! Desculpe, Caminha! Mas é você ou eu? Toma isso! Que ótima forma de aliviar o estresse! Consegui! Ok! O que faço agora? Caramba! A Gracie já começou! O que fazer primeiro? Bem, vou precisar de uma cama! É hora de arregaçar as mangas! Preciso de um plano! Hmm... Como ela deve ser? Oh! Já sei! Oh! Isso equivale a um treino! Traçar um projeto é mais difícil do que pensei! Oh! Pensei que seria mais fácil! Isso pode ficar aqui! E aqui! Uh! Ficou bom! Deveria ter contratado um carpinteiro! Quanto mais espaço, melhor! Está... Diferente! Ai! Quanta frustração! Já chega! Agora é pessoal! Ah! Tô ficando tonta! Acho que vou vomitar! Ah! O quarto tá girando! Opa! Uau! Consegui! Tô orgulhosa de mim mesma! Ufa! Pronto! A cama já tá forrada! Preciso de um pouco de brilho! Agora tenho que imobiliar! Adoro esta sandália! Tá ficando bom! Olá, bonitão! Meus livros podem ficar aqui! O que será que tá faltando? Ah! Já sei! Meus materiais escolares! Meu próprio espaço para estudos! Já tá ficando bom! Que gracinha! E fiz tudo sozinha! Vamos testar a cama! Oi, Emily! Hum! Eu sei esta aqui! Emily! Oi! Ei! É super divertido, né? Preciso manter meu quarto arrumado! Um quarto limpo é fruto de uma mente limpa! Acho que acabei! Oh! Não tá legal! Será que consigo limpar? Ahn? O que tá acontecendo? É um adesivo? Que coisa estranha! Vocês tão vendo isso? Ok! Tá saindo! Não tem como fugir! Acho que tirei todos! Isso vai pro lixo! Ah! Não acredito que errei! Preciso praticar mais! Vamos tentar de novo! Peraí! Legal! Uma TV de graça! Dá pra usar! Vou colocá-la bem aqui! O que será que tá passando? Preciso relaxar! Ahn... Era pra ela ligar! Vamos lá! Funciona! Ahn... Acho que minha casa tá mal assombrada! Alô? Espera! Espera! É o controle remoto errado! Mas ainda assim não tá funcionando! Deve estar quebrado! Grace? Ahn... Não consigo alcançar! Ahn... O que ela tá fazendo? Peguei! Uou! Ai! Minha bunda! Pelo menos eu tenho um show de comédia! Ei! Não tem graça! Desculpa! Na verdade, você me deu uma ideia! Hum... Talvez se eu... E depois eu poderia... Acho que vai dar certo! Ok! Eu consigo! Vamos ver o que temos aqui! Bora começar tirando a parte de trás da TV! Até agora tudo certo! Vou colocar isso aqui! Não preciso disso! Seja lá o que for! E essa coisa tem que sair também! Opa! Tá pesado! Nem preciso ir à academia hoje! Ufa! Eu até suei! Agora preciso desta caixa! Vou colocá-la na parte de trás da TV! Depois vou prendê-la! Cadê o meu controle? Ahá! Consegui! Hum... Pelo menos tá funcionando! Que empolgante! Posso usar essa fita de LED! Vou grudá-lo dentro da TV! E nas laterais também! Acho que já tá bom! Agora vou colocar na minha estante! Ainda não acabei! Posso guardar todos os meus lanches aqui! Uau! Ficou ótimo! Nossa! Que legal! Você tem uma TV? Sim! Eu tenho! Adorei! Mas esse programa é chato! Tá de sacanagem, né? As pilhas devem ter acabado! Essa propaganda tá em todos os canais! Nem sei o que dizer! Não consigo me sentir confortável! Tomara que dê certo! Não! Maldito travesseiro! Eu quero dormir! Por que você não fica confortável? Preciso fazer alguma coisa! Uh! Eu não sabia disso! Emily! Me ajuda! Tá tudo bem? O que aconteceu? Não consigo dormir! É meu travesseiro! Já tentou amassá-lo? Sim! Mas não deu certo! Hum! Não sei mais o que podemos fazer! Espera aí! Acho que já sei como dar um jeito! Nuvem! Travesseiro! Travesseiro! Nuvem! Já sei! É mesmo? O quê? Me dá o travesseiro! Ok! Já que insiste... Confia em mim! Só preciso fazer algumas mudanças! Ok! A primeira parte está pronta! Mas tem alguns detalhes pra acertar! Vou grudar esse olho de feltro no travesseiro! Agora preciso de mais um! E pra finalizar, uma boquinha sorridente! Este é o seu novo travesseiro! Isso é incrível! Pega! É super macio! Mal posso esperar pra testar! Bons sonhos! Você é melhor! Ah! Ela tá dormindo como um anjo! Um anjo que ronca! Hum... Hum... Já sei! Acho que vou de saia! Vou ficar linda! Preciso ver qual fica melhor! Cadê meu espelho? Oh! Aqui está! Ok! Saia número um! Ah! Não tô vendo nada! Vamos experimentar esta aqui! Não! É inútil! Está aqui! Eu sei! Grace! Agora não! Tô ocupada! Grace sendo Grace! Onde é que eu estava mesmo? Ah! Vamos ver! Encontrei isso no lixão! Onde devo colocar? Sobre a mesa! Tá um pouco empurado! Vou limpar! Ah! Atchim! Urgh! Vamos nessa! Foi moleza! Agora falta decorar! Vou usar essa tinta rosa pra fazer uma borda! E vou fazer um formato ondulado! Ok! Está bom! Hum... Mas ainda tá faltando alguma coisa! Já sei o quê! Algumas luzes! Posso usar isso na parte de trás do espelho! Vamos lá! Agora a minha roupa! Exatamente como pensei! Lindo! Ai! Às vezes só precisamos de alguma coisa que levante nosso humor! Uma renovação no guarda-roupas, uma tarde de compras ou uma reforma no quarto! É bom se mimar de vez em quando! Mas tudo isso pode zerar sua conta bancária! Mas não se preocupe! Temos a solução! Isso é tão macio! O de arco-íris é mais fofinho! Alô? Como eu queria ter um bolo de verdade agora! Ei! Você disse bolo? Veja só isso! Uau! Que maravilha! É igual o meu brinquedo! Como eu queria comer um bolo de verdade! Hum! Borrachudo! Você é engraçado! Ah! Esqueci de uma coisa! Já volto! Parece que agora ficamos a sós, bolo! Seria vergonhoso se alguém desse uma mordida em você! Só um pedacinho! Ninguém vai saber que fui eu! Vem cá no papai! O que você está fazendo? Não é o que parece! Eu vi uma mosca em cima do bolo e... Estou tão ansiosa para isso! Quase esqueci do chá! Juro que não é nada pessoal, bolo! Só quero devorar você! É sério? Vocês estão encrencados! Já sei! Aqui está! Não posso deixar sozinho nem por um minuto! Me dá isso! Não encoste nele! A cobertura! O recheio! Quero tudo! Uma xícara de chá e uma fatia de bolo! Meu bolo! Por quê? Não sei do que você está falando! Disfarce! Ela não desconfia de nada! Você está tentando dizer que este é o meu bolo? Claro! Tem o arco-íris e o bolo! Acredito que você fez isso! Tive uma ótima ideia! Haha! Vai dar certinho! Estes brinquedos serão muito úteis! Que gosto bom! Vou levar o bolo e o arco-íris! E colar um no outro! Depois, vou pintá-los! Fazendo eles ficarem iguais ao meu bolo! Ficou maravilhoso! Ficou maravilhoso! Hora da vingança! Ei! Isso é pra você! É sério? Uau! Hoje é meu dia de sorte! Acho que passou do ponto! Ele está tentando comer! Bem feito! Hum... Este não é o seu melhor bolo! Vai ser tão bom ver você! Espera aí! Ei, beleza! Toma isso! Por quê? Que tal fazermos um piquenique no parque? Ok! É melhor levar um lanchinho! Isso não vai dar! Vou levar os refrigerantes! E isso é tudo! Acho que estamos prontos! Vamos! Vai ser divertido! Talvez seja melhor ficar em casa! E temos outra alternativa? Você checou a previsão? Espera aí! Não é nada animadora! A previsão não promete um tempo bom! Vai fazer frio! Congelante! É sério! Muito frio! Conheço ele de algum lugar! Enfim, um piquenique em casa... Que tal? Tenho esta garrafa d'água! E eu tenho as luzes! Vamos! Primeiro, com uma garrafa grande! Tire a tampa! Aplique cola do lado de fora dela! Assim! Pegue um pouco de algodão e pressione contra a cola! Garantindo que ele vai grudar! Em seguida, coloque os pisca-piscas dentro da garrafa! Uou! Muito bom! Ficou maravilhoso! Super romântico! Este clima a gente consegue controlar! Estou a fim de relax! Uou! Ai! Você disse alguma coisa? Respire fundo! Tudo bem! É só uma dorzinha nas costas! Está tudo bem? Você poderia pelo menos me ajudar a levantar! Sinto muito! O chão! Está uma bagunça! Que nojo! Desculpa! Minha melhor esponja! Estou furiosa agora! Não foi culpa minha! Não dá mais! Já chega! Você não quer dizer... Por favor, não! Linque tudo agora! Isso é injusto demais! Bem, melhor começar logo, então! É melhor limpar isto! Já para dentro! Viu como se faz, Patinho? Preciso de você para tomar banho! Este sabonete me deu uma ideia! Vou pegar uma destas buchas! Isso! Vai ficar ótimo! Pegue duas buchas vegetais... Corte em fatias... Coloque o sabonete dentro de uma tigela e o derreta! Acrescente um pouco de corante alimentício... Mexa um pouco até a tinta misturar bem! Está ficando bonito! Coloque as buchas dentro de uma forma de cookies! Depois, despeje a mistura de sabonete em cima! Cubra todas as buchas completamente! Tente usar cores diferentes para um efeito diferente! Agora que ficou pronto, é só esperar o sabonete endurecer! Deu certinho! Vou pendurar aqui! Ficou lindo! E nunca mais vamos deixar o sabonete cair! É bom que este banheiro esteja limpo, se não estiver... Oi, mãe! Nada mal! Veja só isto! Uau! Por que não tomo um banho para experimentar? Que menino esperto e generoso! Aposto que consigo pular mais alto que você! Não mesmo! Sou melhor! Uau! Sou o melhor saltador do mundo! Acho que consigo encostar no teto! Veja só isto! Isso não é neve, né? Não, não é! Minha cadeira! Você acabou com ela! Foi mal! Você está pensando o mesmo que eu? Hum... Isto vai ser épico! Vamos! Precisaremos deste cobertor! Pronta? Pronta! Prenda um bambolê à cadeira usando abraçadeiras! Jogue o cobertor sobre o bambolê! O que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa errada? Acho que estamos quase acabando! O que vocês dois estão aprontando? Oh! Oi, mãe! Não há nada para se preocupar! Deixa eu ver isso! Hum... Parece confortável! Gostei! Macia e aconchegante! Boa! Vou ficar com ela! O que é que tem na TV? O segredo é usar um pincel! Que chato! Então, espera! Você está de brincadeira? Olha essa casa! Eu nunca vi algo assim! Está terrível! Preciso fazer alguma coisa! Atravessando! Eu amo um desafio daqueles! Acorda! Não é todo dia que você tem uma celebridade na sua casa! Acorda! Uau! Você é pesada! Eu desisto! Só tem uma solução! Acorda! Acordei! Acordei! Assim é melhor! Você vai precisar disso! Uh! Que empolgante! Vamos à obra! Ok! Vamos começar com a limpeza! Espero que não tenha aranhas! Quando foi a última vez que você tirou o pó? Hora da soneca! Impecável! Fala sério! Me dá esse travesseiro! Ei! Eu estava usando! Para de dormir! Ai! Toma isso! Ah é? Para! Estou tentando ajudar! Olha essa sala! Está pior do que antes! Hum... Embora... Tive uma ideia! Vou grudar essa fita de LED na parede! E ao longo daqui! Isso! Vai ficar ótimo! Vou precisar de um pouco de fita! Foi fácil! Agora a parte divertida! Vou colar o preenchimento dos travesseiros na fita! Ele vai cobrir a fita de LED! Parece tão fofo! Tem algo no meu rosto? Obrigada! Tcharam! Tcharam! Uou! O que é isso? Acaba a luz em forma de nuvem! É tão tranquilizante e relaxante! Aham! É linda! Uau! Você é genial! Ok! E agora? Bem! Eu tenho tantas ideias! Eca! Ah! Um buffet? Livre-se disso! Não vou nem chegar perto! Espera! É quase hora da janta! Tenho que ir! Bota aqui! Qual o seu problema? Ai! O que é isso? Quanto papelão tem aqui? Espera! Eu posso usar! Bora! Olha lá! Preciso deixar meu lado artístico fluir e brilhar! Então isso é fast food? Hã? Provavelmente não era nada! Vou desenhar uma linha no papelão! Tenho certeza de que a Grace vai adorar isso! É difícil ter tanto talento! É melhor começar a cortar! Não! Não podemos ser só amigas! Ok! Foi estranho! Uh! Tá ficando bom! Preciso montar agora! Os cortes no papelão vão facilitar para deslizar as demais peças! E deixa mais forte também! Esse lençol pode cobrir o papelão! Pronto! Uma poltrona nova para a Grace! Mas precisa de umas almofadas! E essa é tão fofa! Vai fazer toda a diferença! Você precisa me ajudar! Aquilo é um rato furioso! Espera! Eu sou vegetariana! Tchau! Foi por pouco! Uh! Ficou legal! Tá tão quente! Não se preocupe! Eu tenho isso! Você quer um refri? É perfeito! Hum! Que bom! Ups! Sou tão desastrada! Se pelo menos tivesse uma mesa... Tudo bem! Semana passada derramei macarrão! Falando em macarrão, eu conheço um lugar ótimo! Precisamos ir! Tá faltando alguma coisa! Não! Quem é essa? Uma mesa seria bom! Ah! Você poderia me ajudar! Haha! Já sei! Ei, mocinho! Posso pegar seu triciclo? Te dou essa enorme barra de chocolate! Toma! Posso pegar então? Não? Você é um bom negociador! Hum... Que tal um telefone novo? Ótimo! Me dá o triciclo! Ok! É minha oferta final! Claro! Uou! O que tá acontecendo? Vou pegar! Desce o triciclo pra essa boa moça! É todo seu! Que família adorável! Bora lá! Vou começar aplicando tinta em spray dourada no triciclo! Vai deixá-lo mais elegante! Não posso deixar nenhum cantinho sem tinta! Ou as rodas! A tinta tem que secar! Então vou colocar um vidro em cima! Uma mesa divertida! Hum... Acho que vou pedir massa! Um pouco de... Ei! O que é isso? Uau! Minha própria mesa! Ficou incrível! Espera! Precisamos de alguns petiscos! Eu tenho pipoca! Nem acredito que nunca tive uma mesa! Agora... Tenha um lugar pra massa! Como você vê, eu nem decoro os ambientes! É a mágica da televisão! Tá sentindo o cheiro de algo? Obviamente que os seus pés fedem, mas... É o tapete! Eu ia passar o aspirador nele, mas não tenho um! Precisamos fazer alguma coisa! Sim, claro! Podemos começar varrendo o lixo! Tá chovendo pipoca! Acho que tinha perdido meus óculos! Agora eu posso ver! É muito lixo! Ótimo! Eu não preciso lavar! Ei! Tô tentando comer aqui! Ah! Me abraça! Ai! Chega! Vou me mudar daqui! Cai fora! Tô feliz que acabou! Deixa eu me pensar! Ah! Já sei! Com quem ela tá falando? Vou começar colocando fita no tapete! Vou marcar as partes! E fazer formas aleatórias! A fita vai servir como guia! E pintar com tinta spray vai dar um toque de cor! Posso preencher cada parte com uma cor diferente! Vai ficar uma obra de arte! Então é só remover a fita! O que você achou? Não acredito que é o mesmo tapete! Ficou incrível! Ah! Vem aqui! Que diferença! Uou! Essa é a mesma sala? Precisamos só de alguns acabamentos! Hum... O que tem naquele baú? Abra-o! Então... Não faço ideia do que tem ali dentro! Vamos dar uma olhada! Podemos usar essas coisas! Realmente vai dar uma cara de casa! Vai ficar ótimo! Esqueci que eu tinha todas essas coisas! Acho que é tudo! Ficou bom, né? Fizemos um ótimo trabalho! Embora... Acho que... Eu não combino com a sala! Hum... Não se preocupe com isso! E eu não faço transformação apenas de ambientes! Podemos dar um jeito nisso! Uou! Obrigada! Ficou tudo incrível! Fico feliz que você gostou! Ei! E a sua sala? Ah... Parece que eu tenho outro trabalho a fazer! Não, mamãe! Eu disse que quero ir pra casa! Mas não temos casa, filha! Hum... Já sei! Vou construir uma casa! Com essa canetinha bonita, é claro! Toda casa que se preze tem uma porta de entrada! E não posso esquecer de fazer um monte de janelas! Pronto! Ficou fantástico! Sejam bem-vindas, meninas! Agora vocês duas têm um lar, viu só? Podem convidar seus amigos também! Oh! Tive uma ideia ainda melhor! Por que não mudamos para um castelo gigante? Hã? O que tá acontecendo? Ei, Stacy! Brincando te faz de conta de novo? Não! Fiz uma casinha pras minhas bonecas! Ah! Não pode ser! Você chama esse papelão de casa? Vem cá! Levanta! Quê? Eu não entendi nada! Opa! Que lugar é esse? É uma casa secreta? Espere um minuto! Agora podemos começar a construir! Legal! Um capacete só pra mim! Tô dentro! Bem, vamos começar pelo começo! O que essas coisas estão fazendo aqui? Um hambúrguer? O que eu vou fazer com esse monte de comida falsa? Urgh! Stacy! Uau! Sou uma ótima construtora! Me dá essa furadeira! Eu consigo! Quê? Ok! Vamos acabar logo com isso! Minha nossa! Usa isso! Ferramentas são perigosas! Ah! Perdeu a graça! Deixa que eu construo, ok? Hum! Talvez se eu fizer desse jeito... Ah! Fica parado! Você precisa comer o seu... Nossa! Como ele sabe usar aquela coisa? Hahaha! É hilário! Ah, é? Uh! Essa coisa tá descontrolada! Não se preocupe comigo! Uh! Essa madeira é grossa demais! Uh! Que bagunça! Nossa! Ah! Nossa! Não se preocupe! Tô bem! Legal! É isso aí! Arrasou! Uhum! Agora vou mostrar como se faz! Prenda essa peça de metal aqui usando uma parafusadeira! Cuidado! Preciso prender bem essa peça! Vire e prenda outra peça! De forma perpendicular! Depois aperte o parafuso! Ele entrou facilmente, viu só? Legal! Muito bem! Hum! Valeu, maninha! Tô cansado mesmo! Ufa! Uau! Olha como ele trabalha! Uau! Pronto! Faltam só os parafusos! Pronto! Ficou bom! Uau! Já tá ganhando forma! Uma boa estrutura é essencial! Agora posso... Ou... Acho que vou passar por baixo! Essa foi por pouco! É hora de tampar a casa! Tomara que caiba! É! Tomara! Urgh! Ah não! Oh! Meus dedos! Quê? Oh! Esses dedos! Meu Deus! Ei! Puxa a madeira, pelo amor de Deus! Au! Doeu demais! Hum! Já sei! Princesa Martelo em ação! Mas primeiro preciso tirar algumas medidas! E por falar em medida, vou usar minha fita especial de chiclete! Perfeita! Agora vem a parte difícil! Mal consigo enxergar com essa coisa! Pronto! Nada como um bom grampeador! Ufa! Ei! O que você acha? Sou boa demais, né? Ah! Ah não! Urgh! Urgh! O que vou fazer agora? Esqueci desse pedacinho! É hora de trabalhar nos detalhes! Aham! Olha só que maneiro! Uau! E agora temos janelas! Achou! Maravilha! Muito bem, Stance! Pois é! Acho que o talento pra construir é de família! Olá! Isso é que eu chamo de encaixe perfeito! Ok! Vamos pintar! Amarelo é a cor mais alegre! Concordo! Posso ajudar? Essa cor é ótima! Igual aos raios de sol, né? É! Ou talvez mais brilhante ainda! Vamos esperar secar! Agora o senhor urso pode ficar aqui em cima! Ahn? Oh! Ei! Tô aqui no alto! Boa noite! Que sono! Uh! Nem sei por onde começar! Que dilema! Lá 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 lá! Oh! Meu pé! Ah! Quê? Desculpa, Matt! Morde isso! Hum! Ah! Deve ter doído muito, né? Uuuh! Espera aí! Tive uma ideia brilhante! Vou mergulhar a esponja na tinta! Será meu ingrediente secreto de design! Agora é só encostar e pressionar pra fazer esse formato legal! Eu poderia passar o dia inteiro fazendo isso! Mas vamos acelerar o processo! Olá! Uau! Parecem tijolos de verdade! Oh! Ahn? Matt? Oh! Acho que você também vai ficar legal com isso! Não! No rosto não! É? Aham! Como pensei! É melhor anotar essas medidas! Só preciso medir mais umas coisinhas! Au! O que foi isso, Stacy? Desculpa! Acho que tá tudo bem! É? Legal! Hahaha! Stacy! Tô trabalhando! Me dá essa coisa! Ah! Ah! Uh! Ei! Agora eu tô tonta! Uau! Isso parece um arco-íris! Espera aí! Caramba! Matt? Tá pensando mesmo que eu? Tá? Vamos lá! Hora do espaguete! Que tal aqui? Ei! É do tamanho perfeito! Legal! Tá grudando bem! Gostou? Uau! Olha! Todas as cores! São lindos, né? Hahaha! Uhul! Não é divertido? Uhul! Entendi! Pra formar as nuvens! Olha só! Tá faltando mais uma coisinha! Você me mata de rir! Agora me dá um pedaço disso! E agora? Ficou tonta? Quase lá! Uhul! Foi divertido! Mas isso vai ser ainda mais empolgante! Haja luz! Não é espetacular? Uau! Adorei! Eu também! Arrasamos! Eita! Ficando bonito! É nosso esconderijo secreto! Adorei! Hum! Stacy! Não! Oh-oh! Mãe! Minha nossa! Eca! Que nojo! Ah! Não é tão ruim! Quê? Desculpa! Não briga comigo! Espera! Olha só pra isso! Hã? Ah não! Chiclete no teto! Sou uma imprestável mesmo! Oh! Ah! Calma! Estraguei nossa casinha! Por que não transformar o problema em solução? Tá grudento, né? Ah! Não! Eu... Oh! Oh! A fita de LED tá grudando no teto! Bem, quer fazer as honras? Quê? Eu não entendi! Tcharam! Ficou radical, né? Parece mágica! E tudo graças ao meu chiclete bagunceiro! Isso! Oh! Vamos trazer mágica pra cá! Alá, Kazan! Nossa! Você é uma princesa de verdade? Um vestido, olha! Aham! Eu quero uma saia dessas, por favor! Ei! Não é justo! Acho que já temos o que precisávamos! Iupi! Espera! Não me deixem aqui! Mas... Minha saia! Ah! Legal! Não acredito que fugimos com isso! Essa cor é maravilhosa, né? Sem dúvida! Mãos à obra! Primeiro, grampo! Sucesso! Bora continuar! Oh, uau! É como se fosse um céu azul! Espetacular! Acho que já tá na hora de relaxar! Ah! Tô exausta! Uau! Que coisa linda! Eu poderia passar horas admirando esse teto! É como uma linda noite estrelada! Ah! Uhum! E essa casa é toda minha! Desde o céu estrelado até o arco-íris brilhante! Sou a rainha do pedaço! Bem, na verdade... Já sei! Só falta uma coisinha! Abra cadabra! Cad... Olá! Cadê o príncipe Matt? Não tô vendo ele em lugar nenhum! Matt! Cadê você? Pelo menos minha roupa ficou perfeita! Alguém me chamou? Hihihi! Oh! Matt! É você mesmo? Essa roupa tá... Bem... Diferente! É... Quase! O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Minha nossa! Foi hilário! E aí, você gostou do meu castelo? Conte pra gente nos comentários! E inscreva-se no canal! Eu amo esses programas! Vamos transformar essa sala sem graça e deixá-la linda! Parece tão simples! Quer dizer... Olha isso comparado com a nossa sala! Ela tá muito ruim! Para qualquer reforma, ligue pra mim! Nenhum trabalho é pequeno demais! Acho que devemos ligar! Oh! Uma ligação! Esse programa nem é ao vivo! Alô? Transformação de ambientes! Precisamos de ajuda! Nossa sala tá um lixo! Parece que alguém precisa da minha ajuda! Ok, moças! Vamos transformar essa casa do lixo ao luxo! Super empolgante! Vocês vão precisar disso! Uau! Ele é tão preparado! Olha! Ele gira! Uhul! Pronta? Tem que ter alguma coisa aqui! Não preciso mais disso! Ei, amigo! Oi! Não se importe comigo! Já tô saindo! Hum! Esse pneu pode ser útil! Isso me deu uma ideia! Posso pegar? Oh! Beleza! Vai dar uma bela fogueira! Uou! Não queime! Vou precisar! Eu troco com você! O que diz? Por que vou querer uma cadeira velha se eu tenho um pneu? Espere! Já sei! Essa jaqueta é bonita! Você quer? Me dá! Eu serei o mendigo mais elegante do pedaço! Ok! Pode ser! Toma! Uhul! Como eu fiquei! Não esqueça seu pneu! Otária! Valeu! Coloque o pneu em uma superfície plana! Vamos passar corda ao redor dele! Comece passando cola no pneu! Então pressione a corda! Passa nele todinho até estar todo coberto! Em seguida, ponha uma almofada redonda sobre um tecido! Coloque um pedaço de madeira sobre a almofada! Dobre o tecido e coloque por cima! Coloque cola sobre a almofada! Recolhe um botão! Põe a almofada no meio do pneu e cole-a! Vai ficar lindo no meu quarto! Ficou confortável e lindo! Um assento perfeito pra jogar! Bora! Por pouco! Uhul! Amo você, senhorita unicórnio! Oi, querida! É hora de dormir! Vamos lá! Mas mamãe, os unicórnios! Sem desculpas! Está tarde! Tá! Vou só tirar o chifre de unicórnio! Não! Ok! Boa noite! Boa noite, mamãe! Tá escuro! É onde os monstros vivem! Aaaaaaah! Você está bem? O que houve? Tava escuro e acho que vi um monstro! Está tudo bem! Mamãe está aqui! Tome um leite e isso vai te dar sono! Obrigada, mamãe! Meu tesouro! Não! Não faça isso! Me salve, unicórnio! Como isso veio parar aqui? Espera! Tive uma ótima ideia! Coloque um plástico transparente sobre um desenho! Vamos usar um unicórnio porque eles são fofos! Desenhe um unicórnio no plástico! Ele deve ser fácil de traçar! Não é preciso ser um artista profissional para fazer isso! Quando estiver pronto, livre-se do papel! Desenhe uma linha pontilhada em uma caixa de papelão e recorte! Com fita, cole o plástico na caixa! Asegure-se de que está firme! Pegue uma lanterna e coloque dentro da caixa! Feche a caixa! Agora decore-a! Em uma lata de tinta branca, adicione um pouco de tinta que brilha no escuro! Não parecem ovos? Mexa bem para misturar a tinta! Agora apague as luzes! Vamos fazer arte! Isso vai dar uma ótima pintura e uma boa luz noturna! Sem pressa! Queremos que fique perfeito! A projeção deixa tudo mais fácil! Está ficando bom! Talvez eu devesse começar a pintar! Acho que acabei! Não preciso mais disso! O que acha? Uau, mamãe! Eu amei! É melhor eu dormir! Estou cansada! Que unicórnio bem lindo! Já é de manhã? Estou com tanto sono! Oh! Que frio! Ok! Vamos tentar de novo! Oh! Machucou! Por que o chão está molhado? É melhor limpar depois que me vestir! Amo essa música! Uhul! Yeah! La 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 la! Oh! Fala sério! Dá um tempo! Vai ser um dia daqueles! Ei, mamãe! Talvez você deva usar isso! Pra quê? Espera! Não é uma ideia! Vou colocá-los no chão e encaixá-los! É tão colorido! Que divertido, mamãe! Uma última parte! Pronto! Muito bem! Ha! Tchim! Ops! Desculpa, mamãe! Não se preocupe! É fácil de limpar! Obrigada, mamãe! Então posso derrubar mais coisas do chão? Não faça isso, querida! Eu amo pintar! Essas formas são tão lindas! Talvez amarelo agora! Uhul! Ficou ótimo! Minha vida é limpar e organizar! O que você está fazendo? Oi, mamãe! Gostou da minha arte? Por que você está pintando na parede? Desculpa! Deixa pra lá! Oh! Essa fita pode ser útil! Muito útil! Eu pedi desculpa! Por favor, não! Vou colocar essa fita aqui! Adoro ser criativa! E mais um pouco aqui! Uau, mamãe! Pegue isso! Divirta-se! Mesmo? Obrigada! Incrível! Você é uma artista famosa! Esse verde é super brilhante! Agora um pouco de branco! Terminei, mamãe! Minha nossa! Ficou fantástico! Arte de verdade! Agora vamos remover a fita! Isso aqui aliviou o estresse! Pronto! O que acha? Ficou ótimo! Realmente! O que mais eu posso pintar? Alô? Sim! Preciso de um designer para um novo espaço que eu tenho! Ok! Não se preocupe! Ele diz que estará aqui rapidinho! Ah, é lista ele! Muito bem! Precisamos que esse espaço fique absolutamente perfeito! Sim, entendi! Esse espaço é de fato uma tela em branco para trabalhar! Ok! Aqui está o projeto! O que vocês acham? Minha nossa, sim! É absolutamente perfeito! De jeito nenhum! Não é disso que precisamos! Ah, entendi! Bem, eu também tenho alguns outros projetos para vocês! Não, eu odeio azul! É muito triste! Tudo bem! Que tal algo mais cítrico? Ah, quero dizer... Acho que está bom assim! Sim, vamos com esse! Não se preocupe! Tenho certeza que vai ficar bom! Perfeito! O orçamento total para o projeto será... Desse valor! Definitivamente não temos como pagar isso! Ou talvez... Isso não entra no nosso orçamento! Não! Bem, a arte não é uma coisa barata, minhas queridas! Até mais! Que seja! Vamos dar nosso próprio jeito! Vem comigo! Viu? Isso sim encaixa mais com o nosso orçamento! Quer dizer... Eu acho... Tem muita coisa aqui! Confie em mim! Você só precisa ter um olho clínico para as coisas certas! Como talvez aquele busto! Ou aquela luminária! Ali! É disso que precisamos! Entregue um pouco do dinheiro! Tá bom! Aqui está, moça! Nosso dinheiro! Essa é uma piada? Não é o suficiente para pagar o que vocês querem! Precisamos de mais dinheiro! Ok, tudo bem! Aqui está o resto da grana! Isso deve ser suficiente! Aqui está! Muito obrigada por tudo! Ei, mas o quê? Acabamos de comprar a estante inteira? Parece que sim! Não se esqueça da sua outra compra! Certo! Obrigada mais uma vez e tenha um ótimo dia! Ei, olha! Eu tenho o pequeno colchão que compramos! Ótimo! Agora desenrole-o! Certo, ok! Aqui vai! É bonito! Deixa eu colocar um cobertor nele! Eu tenho esse amarelo aqui! Pronto! Lindo e confortável! Mas ainda não terminei! Vou precisar dessa cola quente para o próximo passo! Vou adicionar uma linha de cola na parte de baixo do colchão! Só um pouco assim ao redor do canto! Agora está pronto para a coberta! Isso vai mantê-la no lugar! O que você acha? Não ficou lindo e confortável? Uou! Muito bem! Estou impressionada! Mas agora é minha vez! Você pode querer sair daí! Pois tenho mais prateleiras para arrumar! Pronta? Pois aqui está a próxima! E a última! Uou! Perdi o equilíbrio por um segundo! Acerto a cobertura! Ou base! Depende! Beleza! Hora de colocar algumas das minhas coisas! Vou rastejar para dentro! Eu tenho todas as minhas almofadas para cima também! Não posso esquecer da minha luminária de flamingo! Ela deixa tudo iluminado! E aí alguns dos meus livros favoritos nesse nicho aqui! E as minhas plantinhas! Elas me deixam tão feliz! Tenho que me certificar que essas almofadas estão todas lindas e fofinhas! Ei! Acho que terminamos tudo! Que espaço privativo aconchegante e confortável que fizemos! Ficou ótimo! Uau! Agora minha vida universitária começa! Nem acredito que finalmente estou aqui! Ah! Deixa eu ver isso! Mas... Esse quarto é meu! Ótimo! Vou dividir o quarto com uma nerd! Só não fique no meu caminho! Vai! Entra! Ok! Não está abrindo! Você está me deixando nervosa! Chega pra lá! Não preciso de chame! Qual é a dificuldade? Não foi o que eu imaginei! Que quarto horrível! Precisa de uma reforma! Mas tem personalidade! Você está brincando, né? Já vi lixões bem melhores que isso aqui! Não é tão ruim! Mas a obra! Oh! A gente vai fazer isso? Quem mais faria? Ai! Que nojo! Acho que vou ficar com maranha como pet! O que é isso? Que chato! Vai pro lixo! Au! Cuidado! Presta atenção, poxa vida! Você está afim de brigar, é? Hã? Não sei do que você está falando! É! Foi o que pensei! Uau! Que personalidade forte! Isso também vai embora! Tá fedendo! Ei! Quem apagou a luz? Socorro! Tô presa! Ah! O fantasma! O fantasma! Ah! Ai! Vamos lá, amigão! Uau! Que monte de lixo! Já tá bem melhor! Tô orgulhosa da gente! Mas não somos amigas! Preciso descansar! Dá licença? Eu só tô arrependida! Ela se acha maioral! Eu não posso me sentar aqui! Uau! Que vergonha! Olha só! Acho que tive uma ideia! Primeiro, preciso de um cesto de lixo! Vou enrolar um papelão ao redor dele! E usar cola pra mantê-lo no lugar! Depois, vou colar um círculo de papel em cima! Em seguida, vou fazer um anel de cola em cima! Agora, já posso colocar o tubo no papelão! Vou acrescentar mais tubos de tamanhos diferentes! Agora é só pintar! Uh! E divertido! Adoro essa cor! Vai ficar ótimo! Vou deixar a tinta secar! E pronto! Esse livro é bem legal! Ei! Olha só! O que é? É nossa nova cadeira! O que achou? Bem, eu gostei! E é confortável! É um pneu velho! Hã? É um pneu velho? De onde saiu? Tire as patas do meu pneu! Tenho planos pra ele! Primeiro, preciso colocar essa belezinha em cima de uma superfície plana! Vou começar pintando uma faixa ondulada no pneu! Vou contornar ele todo! Tô quase acabando! Vou fechar aqui! Agora vou deixar secar! Vamos usar tinta roxa dessa vez! Vou pintar a parte de cima do pneu com essa cor! Mas não quero pintar em cima da linha branca! Preciso tomar cuidado! Essa é a última parte! Metade já foi feita! Vou deixar a tinta secar! Agora vou trocar de cor! Vou virar o pneu e pintar a outra metade de amarelo! Vou usar um pincel menor para as partes mais difíceis! O amarelo vai fazer um bom contraste com o roxo! Ok! Vou deixar secar! Agora preciso desses alfinetes! Vou fincar no pneu! Quero espaçar de forma igual! Depois vou encaixar uma corrente em um dos alfinetes! E prendê-la no resto! Assim! Vou encher o meio com um cobertor! Porque vai deixá-lo mais confortável! Prontinho! Oh! É super relaxante! Oh! O que é isso? É a minha cadeira! Irado, né? Se você diz... É! Eu disse! Credo! Mamãe! Quer dizer... O que foi isso? Vamos dar uma olhada! De onde saiu? E o que é? É um espelho! Viu só? Podemos decorá-lo! Vou ver o que tem na minha bolsa! Nossa! Tem um monte de brinquedos! Aham! É o que eu tava procurando! Hum! Tão macio! Haha! É super divertido! Mas tenho outros planos pra você, amiguinho! Vou pregar um pedaço de fita dupla face no unicórnio! E depois retirar a película! Agora posso grudá-lo no espelho! Vou fazer o mesmo com o resto dos brinquedos! Vou grudar todos ao redor do espelho! Uau! Ficou lindo! Vou colocá-lo bem aqui! É perfeito pra me maquiar! É exatamente o que eu preciso! Opa! Que ideia boa! Talvez eu deva fazer algo parecido! Mas o meu ficará bem melhor, é claro! O que será que tenho aqui? Aham! Vai servir! Mas preciso de alguma coisa pra grudá-los no espelho! Ah! É drástico demais! Oh! Essa espuma expansiva é perfeita! Quem precisa de fita? Vai ficar irado! Vamos nessa! Vou borrifar a espuma ao redor do espelho! Hum! Parece chantilly! Eu vou tentar fazer essa borda com a mesma espessura! É super fácil de aplicar! E muito mais divertido do que usar fita! Agora posso decorar! Vou grudar os insetos na espuma! Preciso ser rápida antes que ela seque! Vou colocar meus insetos preferidos aqui! Seus nojentinhos! E vou colocar um rato fofinho aqui! Pronto! Uau! Adorei! Agora sim! Tá a minha cara! Bompina com a sua personalidade! Preciso fazer umas compras! Quê? O que você vai comprar? As paredes estão sem graça! Hum! Não gostei! Próximo! Ah! Ok! É meio sem graça! O que mais temos aqui? Uh! Brilhante! É isso! Tomara que chegue logo! Entrega! Mas já? Minha nossa! Quem sabe é o entregador gato! Como eu tô? Olá! Pode entrar! Aham! Mas tenho outras entregas pra fazer! Ah! Você mora nesse muquifo? Tô louco pra sair daqui logo! Mudei de ideia! Acho que dá pra demorar mais um pouquinho! É sério? Vai sonhando, cara! Eu... Nem tava interessado mesmo! Mas e aí? Trouxe minha guirlanda? Ah! Cadê minha gorjeta? Ah! Certo! Aqui! Um dólar? Tá de sacanagem, né? Mereço mais! Mas é tudo que eu tenho! Então tchauzinho! Mão de vaca! Mas... Eu paguei! Não é justo! Naomi... Relaxa! Ninguém acorrece a nerd! Me dá isso! Ei, entregador! Volta aqui! Não! Não! Por favor! Não! Ele até chamou a mamãezinha! Nem preciso disso! Naomi! Olha o que eu trouxe! É pra mim! Valeu, Betty! É minha guirlanda! Uau! Obrigada! Você arrasou! Espera aqui! É pra você! É uma pegadinha, né? Ninguém nunca foi legal assim comigo antes! Espero que você goste! Uau! Vou pendurar o planeta aqui! Ah, bem melhor! E preciso de uma placa de rock aqui! Uh, ficou bacana! Tá ficando ótimo! É bom trabalho! Vamos levar o lixo lá pra fora! Pega essa! Uh! Oh, o que tem aqui? Ei! Me espera! Vira pra cá! É melhor! Precisamos de prateleiras! Isso! Aqui mesmo! Seu espelho pode ficar em cima! Aqui está o ursinho! Bem confortável! Eu vou tirar essa tralha daqui! Podemos colocar um quadro no cavalete! Pintei isso mais cedo! E gostei muito! É um jeito bizarro, mas genial de decorar uma parede! Precisamos de uma guitarra! Ok, como ficou? Tá incrível! Que diferença! É difícil acreditar que é o mesmo quarto! Né? Deveríamos trabalhar com isso! Tô me sentindo em casa! Vamos nos acomodar! Ficou perfeito! Vem cá! A gente virou melhores amigas? Ahn... Não sou muito fã de abraços! Cedo ou tarde, você provavelmente fará um teste de gravidez! Mas nem todas as mulheres reagem do mesmo jeito! Mesmo se tiverem exatamente o mesmo resultado! O grito costuma ser um efeito colateral comum! Às vezes, tudo depende de a gestante ser boazinha ou ter pavio curto! Ahn... Duas gravidinhas com fome de leão! Parece ótimo! Ahn... O bebê tá com desejo de tomate! Hum... Tão bom! Ahn... Não sei... Tomara que seja doce o suficiente! Ahn... Não! Tá horrível! Tira isso daqui! Já! Sinto muito, senhora! Ahn... Ahn... Quem pediu esse negócio? Ahn... Agora sim! Peraí! Vem cá! Eu disse... Maionese, mostarda, alface, picles... Ok! Um minuto! Hum... Acho que a senhora vai gostar! É pra ficar docinho e saboroso, né? Seu desejo é uma ordem! Vou colocar bastante! Isso! E agora o chantilly! Imagino que queira bastante, né? Ahn... Ahn... Isso mesmo! Hum... Parece bom! Sem esquecer dos granulados, né? Prontinho! Bom apetite! Essa garota sabe me agradar! Olá, carboidratos! Tá na hora de entrar na minha barriga já! Mas não sem um pedacinho de carne! Ai, parece até meu aniversário! Hum... Bom demais! Agora sim! Tô satisfeita! Acho que nunca me senti tão feliz! Adoro estar grávida! É ótimo, né, Bela? Na verdade, acho que perdi o apetite! Então é isso que os bebês comem! Fascinante! Posso preparar minha própria mamadeira! Ainda bem que tenho todos os equipamentos! Isso deve dar! Tomara que o bebê goste de banana! E só alguns gramas... Não muito! Acertei em cheio! A água precisa estar perfeita! E prontinho! Hora da verdadeira mágica! Até agora tá dando certo! Hora de dar uma sacudida! Hum... Parece bom pra mim! Sempre preciso provar primeiro! Ah, o cheirinho tá ótimo! Hum... Nada mal! Gostou, filha? Ai, que fofinha! Sou uma encantadora de bebês! Hã? Os bebês comem o quê? Isso é impressionante, hein? Tenho mesmo que fazer isso? Não deve ser tão difícil, né? Ups! Ninguém viu! Tomara que o balcão esteja limpo! Pá, e agora? Um pouco de água? Será que tá bom? Só preciso misturar um pouco! Hã, que nojo! Caramba! Você gosta disso, bebê? Nossa, acho que ela ficou furiosa! Não vou obrigar você a comer isso! Hum... Mas gostamos de salsicha! E eu sei como preparar isso! Pra dentro da mamadeira já! Ah, é um combo perfeito! Ah, uma bela mistura de doce e salgado! Tomara que bebês gostem de alcaparras! Vou colocar um pouco mais! Quase esqueci da melhor parte! Uma coca bem geladinha! Os bebês podem tomar coca, né? Que ideia brilhante! Não posso exagerar aqui! Que delícia! O jantar tá pronto, filha! Hum, que cor interessante! Ah, e aí? Gostou? Como mãe, eu vou arrasar! Esse dever de casa é complicado! Ah, eu sei esse! Foi difícil! Ah, oi mamãe! Desculpa incomodá-la, querida! Só queria lhe trazer uma bebida! Você está trabalhando tanto! Aqui está! Obrigada, mamãe! Certo! Preciso terminar! Mãe, tem muito barulho! Eu vou fazer silêncio! Oh, fique quieto! Eu disse quieto! Bem melhor! Ah, não! A porta! E agora? Eu vou cuidar disso! Não, você não vai! Shhh! Um gene está trabalhando! Ah, um pacote! Obrigada! Ok! Não entrego mais nada nessa casa! Melhorou? Opa, desculpe! Eu vou deixar você trabalhar! Minha mãe é tão legal! Tenho tanto dever de casa! Ah, entendi agora! Não é tão complicado! Oi, mamãe! Quem disse isso? Ops! Derramei um pouco de café! Desculpe! Preciso começar de novo! Eu disse desculpe! Agora, fique quietinha! A mamãe está assistindo a um vídeo! Haha! Que engraçado! Esse canal é ótimo! Mãe, não consigo me concentrar! Essa menina tem que aprender a respeitar! Mas tudo bem, vou parar de assistir! É tão difícil trabalhar aqui! Ei, veja isso! Aposto que você não conhecia esse meu talento! Oh, yeah! Rock! Mãe! Por favor! Que público difícil! Desculpe aí! Ah, minha cama gostosa e quentinha! Essa sou eu! Está tão aconchegante! Boa noite, mamãe! Antes de dormir, pensei que podíamos ler uma história! Sim, uma história de princesa! Era uma vez um palhaço engraçado! Por que você parou? Olá, Betty! Eu sou Coco, a palhaça! Eu gosto de ser engraçadinha! Sim! Essa é a melhor história de todas! Um dia ele conheceu uma fada madrinha mágica! Uau! Ela é tão bonita! Estou com sono! Oh, ela é tão preciosa! Minha pequena bela adormecida! Bons sonhos, meu amor! Mamãe! Mamãe! Mamãe, acorde! Mamãe, é hora de uma história de ninar! Mãe! Onde sou? Eu queria que você lesse isso! Um livro? Que sem graça! Vamos fazer algo divertido! Que tal histórias de fantasmas? Mas, estou com medo! Havia uma velha bruxa que adorava comer crianças mal criadas! Um espantalho malvado morava aqui! À noite ainda é possível ouvi-lo! Hum, eu tô com fome! Ah! Fique longe! Eu poderia ler o dia todo! Mas, tô com tanto sono! Ah! Eu tô acordada! Talvez eu feche meus olhos por um minutinho! Vou me sentir melhor depois de uma soneca rápida! Vou me aconchegar aqui! Ai, que delícia! O que você tá fazendo? Ei! Não me ignora, Betty! Sério? Acorda! Qual é? Ok! Agora é pessoal! Betty! Acorda! Agora! Ah! Tô irritante! Acorda! Para de dormir! Betty! Ela tá fazendo isso por gosto! Eu preciso de um novo plano! Ah! Já sei! Vou pegar essas almofadas! E essa? Ok! Acho que estou pronto! Agora é só puxar o cobertor! Uau! Ela ainda tá dormindo! Deixe pra lá! Agora posso me sentar e relaxar! Eu tô realmente ansiosa por isso! Não há nada como um bom livro! Hã? Hã? Que barulho é esse? Uhul! Que peça ótima! Esse é ridículo! Eu tô tentando me concentrar no meu livro! Eu amo essa música! Uhul! Vamos dançar! Ainda posso ouvi-los! Uhul! Uhul! Vamos pular na piscina! Vejam! Jerônimo! O que foi isso? Uhul! Isso foi incrível! É inacreditável! Olha só pra eles! Como isso pode ser divertido! Sim! Arrasado! Solo de guitarra! Hã? Não há nada melhor! Eu vou tocar um pouco mais alto! Lá lá lá! Vamos festejar! Uhul! Uhul! Vamos! Continuem dançando! O que tá rolando? Eu nunca vou me cansar disso! Ok! Eles são irritantes! Silêncio! Já chega! Ei! Oi! Aproveitem a festa! Pois não vai durar muito! Vou me certificar disso! Vocês merecem isso! Tentem festejar sem energia! O quê? Onde está a música? Haha! Meu trabalho aqui está feito! Essa festa acabou! Vamos embora! Silêncio! Finalmente! Uhul! Galera! Pessoal! Cadê todo mundo? Que estranho! Bem! Acho melhor eu ir pra casa! Uou! Você está bem, querida? Oi, mãe! Temos um problema! Viu? Não se preocupe, meninas! Eu tenho a solução! Coloque a fita ao redor do travesseiro! Em seguida, cole pedaços menores de fita na diagonal! Faça uma fileira de pequenos triângulos! Repita em todo o travesseiro! Preenchendo as lacunas com fita adesiva! Depois disso, remova uma fileira de fita! Bem assim! Tenha cuidado pra não tirar nenhuma outra fita! Vá removendo fileiras alternadas de fita adesiva! Em seguida, pegue um pincel e comece a pintar! Passe o pincel sobre a linha superior de triângulos! A fita atua como um stencil, impedindo qualquer acidente! Pinte cada linha com uma cor diferente! Quando a tinta estiver seca, retire a fita restante! Essa parte é agradável de fazer e relaxante também! Mais uma vez, tenha cuidado! Não queremos arruinar nosso trabalho! Em seguida, basta remover a fita das bordas! Isso é melhor do que qualquer mancha de batom! O que vocês acham, meninas? Parece bom, hein? Uau, ficou incrível! Valeu, mãe! Não há de quê! Preciso fazer uma foto! Sorriam! Oh, ficou tão fofa! Estou feliz por poder ajudar! Tchau, mãe! Onde podemos colocar? Não! Não! Olha! Eu sou uma obra de arte! Não podemos usar isso! Não sei o que fazer! Ah, quem é? O que é? Um bilhete? Obrigada, eu acho! Abra! Acho que é um código! Esse cofre sempre esteve lá? Pode haver um tesouro lá! É uma senha, óbvio! O que será que tem dentro? Espetos de madeira? Coloque um espetinho em uma superfície plana e aplique um pouco de cola na ponta. Continue fazendo isso até que você tenha um quadro grande. Coloque um espeto dividindo o quadrado ao meio. Cole outro espeto horizontalmente na moldura. Continue fazendo isso, preenchendo o quadro. Faça o mesmo na vertical. Em seguida, pinte. Personalize o quadro adicionando algumas decorações. É uma ótima maneira de exibir fotografias. Aqui vamos nós! Nosso primeiro porta-retratos! É perfeito! Podemos colocar todas as nossas fotografias aqui. É exatamente o que precisávamos! E parece ótimo! Não há nada melhor do que sair com minha melhor amiga. Ah, somos tão fofas! É sempre nos divertindo e criando memórias. Sim! E finalmente! Parece uma casa! E ficou bom, não? Matthew, vem cá! Você também, Tina! Tudo bem! Eu sou a Lily e temos duas pessoas despretensiosas aqui. À minha direita, o Matthew. Apenas um cara mediano. Ele talvez esteja um pouco confuso sobre o que está acontecendo. E à minha esquerda, temos a Tina, que talvez esteja um pouco mais de acordo com o programa. Estamos prontos para o evento principal. Um desafio de reforma de um quarto! Ai, meu Deus! Legal! Uhul! Uau mesmo! Tudo bem! Agora que vocês dois estão a bordo, vamos ver o prêmio! Tcharam! Uma maleta cheinha de dinheiro! Ai, minha nossa! Sim! Agora, estamos prontos? Podemos começar este desafio? Eu tenho três caixas misteriosas aqui diante de mim. Tina e Matthew, por favor, me deem a honra de escolher uma caixa. Eu quero essa! Sim, peguei! Não pode ser! Eu tenho um cartão de crédito aqui! O Matthew tem uma boa quantia de dinheiro! Retina! Uhul! Sinto muito! Mas jogo é jogo! E o que tinha na última caixa? Oh, meu Deus! Uma pilha inteira de dinheiro! Tudo bem, Matthew e Tina! É hora de fazer seu dinheiro valer! Uhul! Ah, meu Deus! Aposto que posso fazer muito nas minhas paredes com toda essa grana! Uou! Barras de ouro maciço! Posso pegar? Ai, que peso! Não se preocupe, eu peguei! Viu minhas barras de ouro, Tina? Porque elas são muito incríveis! Eu posso usar isso na decoração do meu quarto! E agora é hora de trabalhar! Uhul! Que quente! Sim, isso mesmo! Derretam, belezinhas! Tá funcionando muito bem! Ufa! Estou com um pouco de calor agora! Já deve ser suficiente! Tá pronto pra ver? Porque estou adicionando glitter ao meu ouro! Brilho nunca é demais! Vou ter que usar esse palito pra misturar tudo! Rolo, você está pronto? Porque é hora de lambuzar você todinho! É isso aí! Está ficando ótimo! Veja quanto ouro! Ok, meu rolo está bem revestido! Acho que estou pronto! Vamos rolar na parede e ver como fica! Tenho que cuidar cada camada pra não perder nenhum ponto! Haha! Tá ficando melhor do que eu jamais teria imaginado! Hum, tudo bem! Vamos ver o que temos aqui que eu posso usar! Vou pegar essas tintas! Agora eu só tenho que fugir daqui! Ups! O que você pensa que está fazendo? Olá, oficial! Senhor! Não é o que parece! Você tem que pagar por isso ou entregá-los! Estou de olho em você! Uau, Matthew! Que paredes incríveis! Eu não acredito! Hey, Gina! Fique do seu lado da fita, por favor! Ele tem razão! Mas pelo menos finalmente consegui um pouco de tinta! Vou começar com esse roxo! E deixarei a gravidade fazer o resto! Uau! Veja como essa tinta pinga tão perfeitamente! Mas agora já estou na próxima fase! Preciso de um pouco de tinta na palma da mão! Preciso cobrir minhas mãos inteirinhas com a cor! Vamos acrescentar algumas impressões de mãos à parede! Toca aqui, Matthew! Brincadeirinha! Muito bem! É hora de julgar como vocês se saíram com as paredes! Uau! Estou impressionada com vocês os dois! Verdade seja dita! Vamos para as camas! Mas já gastei muito do meu dinheiro em tinta! Sim, é só entregar aqui, por favor! É! Aqui está a estante que você solicitou! Obrigado! Hum! Gostei do seu uniforme! É! Acho que vou ficar bem nisso! Oi! Pô! Minhas roupas! Fugindo! Hum! Só tenho que apertar aqui! Perfeito! Agora estou pronta pra tudo! Eu preciso derrubar minha estante pra que ela fique no chão! Perfeito! Agora deixe-me pegar mais algumas prateleiras! Oi, amigo! Só traga aqui! É o seu colchão que você pediu! Ei! Você é aquele cara de antes! Não, não, não! Você não vai pegar minhas roupas de novo! Meu colchão! Tudo bem! Vou colocar isso nas prateleiras e agora é hora de arrumar a cama! O melhor dessa cama é todo o armazenamento que ela oferece abaixo! Uau! Amei essa almofada brilhante! E a cama inteira, na verdade! Como vai aí, Tina? E eu preciso mesmo começar a trabalhar do meu lado! Nossa, um colchão! É meu! Eu vi primeiro! Eu sou o Jimmy D! Tudo bem, Fred! Tenha um bom dia! De volta ao meu quarto! Esse está do jeito que eu deixei! Mas é melhor começar a arrumar as coisas! Preciso dessas caixas uma ao lado da outra, assim! Fiz uma base com as caixas, que foram grátis! E aqui vai o colchão! Um lençol perfeito! E eu tenho um cobertor vermelho também! Não só isso! Essas almofadas coloridas vão acrescentar um pouco de contraste! Uau! Bom trabalho! Seus quartos estão realmente começando a tomar forma! Oh! Parece que o Matthew está dormindo no trabalho! Eu posso resolver isso! Acordei! Acordei! Tina! Estou gostando muito do esquema de cores com o qual você está trabalhando! Hã? Tem um homem na sua cama ali! Aqui está a próxima etapa dos seus quartos! Você não adora quando os carrinhos podem girar fazendo uma volta completa assim? Paramos mesas agora! E vocês devem usar algo deste carrinho! Uh! Sei que posso fazer algo com essas garrafas plásticas! Aqui! Coloque nesse cartão, por favor! Ah! Beleza! Eu tenho uma mesinha bonita agora! Vou colocá-la ao lado da cama! Todo mundo precisa de uma mesa de cabeceira! Ahem! Matthew! Não se esqueça de usar o que está nesse carrinho! Espere! O quê? Mas é um pneu! Não quero! Desculpe, mas regras são regras! Você deve usar o pneu no seu quarto! Bem, tudo bem então, eu acho! Ninguém diz que tem que ficar parecendo um pneu! Esse tecido vai fazer toda a diferença! Aqui vamos nós! Nem dá mais pra dizer que é um pneu! Mas não terminei! Para o próximo passo, preciso virá-lo! Eu tenho esses pés de mesa dourados que vão ficar bem! Essa parte vai exigir algumas ferramentas elétricas e parafusos, mas estou pronto para o desafio! Os parafusos entram com facilidade! Prontinho! Já posso desvirar! Tcharam! Ninguém jamais adivinharia que isso era um pneu! Ficou bonito, Matthew! Mas por favor, não me distraia! Aqui está! É a última garrafa! Chegou a hora da fita adesiva! Vou passar ao redor das garrafas, assim! Preciso que as garrafas fiquem firmes no lugar! Mais um pedaço do lado oposto pra firmar! Agora posso colocar esse tampo de mesa em cima das garrafas! Mas na verdade não vai ficar em cima! Porque eu vou virar tudo! Agora eu coloco outro tampo e, claro, mais fita! Tudo fica colado e firme! Mas a fita não será suficiente para essa próxima parte! Preciso de cola quente! Mas não aquela em color! A cola colorida! Como essa vermelha! Ai, olha esse coraçãozinho feliz! Na verdade estou usando isso como cola! Eu preciso colar essa espuma! Agora um tecido amarelo! Uau! Não poderia estar mais feliz com o resultado! Ok, vamos conferir essas duas mesas! Vocês dois fizeram um trabalho muito bom! Uh, eu amo luminárias! E é claro, suas lâmpadas! Aqui está! Cada um de vocês pode considerar isso como um presente! Hora de inventar algo iluminador! Hahaha! Olá, aniversariante! Vou precisar de todos esses brinquedos! Mas não se preocupe! Não vou te deixar de mãos vazias! 10 mil dólares! Uau! Eu peguei meus brinquedos! Vou começar com este carrinho! Claro que vou pintar de dourado! Cada pedacinho! Das portas às rodas! Eu tenho uma base de lâmpada dourada e esse carro dourado vai ser colado nela! Em seguida, soldadinhos dourados! Nossa, estou amando como está ficando meu abajur! Vou colocar a cúpula para dar o toque final! Sim! Esse aqui é um abajur poderoso! Eu sabia que conseguiria e consegui! Olha o que eu achei! Essa velha mala de couro! Não é linda? E não é só isso! Tem um monte de coisas dentro! E com isso posso fazer uma ótima luminária! Vou precisar de um parafuso bem longo para essa primeira parte! Porque tem que passar pelos dois! Ficou bem firme! Agora eu preciso do soquete e do cabo! Passei o cabo por todos os buracos na madeira! E de volta à base! Ficou perfeita! Está pronta para brilhar, lâmpada? Eu vou só ligar e... Fantástico! Que brilhante! Ai meu Deus! Vocês dois realmente conseguiram iluminar seus espaços! Uau! Esses soldados dourados são demais! Como você fez um design tão moderno e minimalista, Tina! Nada mal, hein? Ok! As luminárias estão prontas! Agora... O que mais seus quartos precisam? Vou chamar reforços! Esse bolo parece uma delícia! Quem está me ligando? Ei, tá aí? Eu tenho um trabalho para você! Beleza! Ele com certeza vai fazer um bom trabalho! Quanto dinheiro me resta? Só um dólar? Hum... Talvez eu pudesse pendurá-lo na parede? Pra você, Tininha! Seu quarto gosta de lixo! Ei, Matthew! Deixa de ser tão malvado! Quer saber? Isso pode mesmo ser útil! Vou começar cortando alguns canudos! Em seguida, com um pouco de cola quente nas pontas, posso mudar o ângulo! Viu? Estou fazendo formas hexagonais com os canudos! Adiciono alguns prendedores de roupa e fotos de meus amigos e eu tenho uma decoração personalizada! Vou pendurar na parede aqui pra que eu sempre possa ver essas fotos! Quem não quer ser lembrado de momentos bons e felizes? Hum... Vamos ver! Ele disse que queria as coisas raras! Isso parece muito raro pra mim! Vamos, flores! Meu Deus! O quê? Tá colado no chão ou algo assim? Vou precisar de algo mais fácil, eu acho! Ei! Esse velho deve servir! Vamos, vovô! Tcharam! Consegui algumas obras de arte raras, como você pediu! Ah, ei! Maravilha! Perfeito! Aqui está, como prometi! Vamos ver, esse é um bom lugar para o meu novo amigo? Não! Ah, na mesa de cabeceira? Oh, nada a ver! Onde vou colocar? Oh, espera um segundo! A caixa de brinquedos! Essa é a solução! Deixa eu tirar esse retrato daqui! Agora vou adicionar um pouco de cor na moldura! E chegou a vez dos dinossauros! Aguente firme, Dino! Vou só colocar um pouco de cola nas suas patas! Você vai direto para a tela junto com seus amigos! Agora essa é uma obra de arte que eu posso apoiar! Vou pendurar ao lado do outro que eu fiz! Legal! O que você acha? Muito bom, se vocês me permitem dizer! Já está na hora de ganhar essa grana! Uou! Vocês dois se esforçaram nessa última etapa! Matthew e Tina! Ok! É hora de ver quem é o vencedor! E espero que vocês não tenham se esquecido dessa maleta de dinheiro! Vocês dois fizeram um bom trabalho! Mas o vencedor é... Matthew! Oh, ganhei! Eu sabia! Eu sabia que ia ganhar! Mas não se preocupe, Tina! Eu tenho algo para você também! Um cartão de crédito sem limite! Todinho para você! Uau! Agora minha vida universitária começa! Acredito que finalmente estou aqui! Ah, deixa eu ver isso! Mas... Esse quarto é meu! Ótimo! Vou dividir o quarto com uma nerd! Só não fique no meu caminho! Vai, entra! Ok! Ah... Não está abrindo! Você está me deixando nervosa! Chega para lá! Não preciso de chave! Qual é a dificuldade? Não foi o que eu imaginei! Que quarto horrível! Precisa de uma reforma! Mas tem personalidade! Você está brincando, né? Já vi lixões bem melhores que isso aqui! Não é tão ruim! Mas a obra! Oh! A gente vai fazer isso? Quem mais faria? Ai, que nojo! Acho que vou ficar com laranja como pet! O que é isso? Que chato! Vai para o lixo! Au! Cuidado! Presta atenção, poxa vida! Você está afim de brigar, é? Hã? Não sei do que você está falando! É! Foi o que pensei! Uau! Que personalidade forte! Isso também vai embora! Tá fedendo! Ei! Quem apagou a luz? Socorro! Tô presa! Ah! O fantasma! O fantasma! Ah! Ai! Vamos lá, amigão! Uau! Que monte de lixo! Já tá bem melhor! Tô orgulhosa da gente! Mas não somos amigas! Preciso descansar! Dá licença? Ai! Eu já tô arrependida! Ela se acha maioral! Não posso me sentar aqui! Uau! Que vergonha! Olha só! Acho que tive uma ideia! Primeiro, preciso de um cesto de lixo! Vou enrolar um papelão ao redor dele e usar cola pra mantê-lo no lugar! Depois vou colar um círculo de papel em cima! Em seguida vou fazer um anel de cola em cima! Agora já posso colocar o tubo no papelão! Vou acrescentar mais tubos de tamanhos diferentes! Agora é só pintar! Uuuh! E divertido! Adoro essa cor! Vai ficar ótimo! Vou deixar a tinta secar! E pronto! Esse livro é bem legal! Ei! Olha só! O que é? É nossa nova cadeira! O que achou? Bem, eu gostei! E é confortável! É um pneu velho! De onde saiu? Tire as patas do meu pneu! Tenho planos pra ele! Primeiro, preciso colocar essa belezinha em cima de uma superfície plana! Vou começar pintando uma faixa ondulada no pneu! Vou contornar ele todo! Tô quase acabando! Vou fechar aqui! Agora vou deixar secar! Vamos usar tinta roxa dessa vez! Vou pintar a parte de cima do pneu com essa cor! Mas não quero pintar em cima da linha branca! Preciso tomar cuidado! Essa é a última parte! Metade já foi feita! Vou deixar a tinta secar! Agora vou trocar de cor! Vou virar o pneu e pintar a outra metade de amarelo! Vou usar um pincel menor para as partes mais difíceis! O amarelo vai fazer um bom contraste com o roxo! Ok! Vou deixar secar! Agora preciso desses alfinetes! Vou fincar no pneu! Quero espaçar de forma igual! Depois vou encaixar uma corrente em um dos alfinetes! E prendê-la no resto! Assim! Vou encher o meio com um cobertor! Porque vai deixá-lo mais confortável! Prontinho! É super relaxante! O que é isso? É a minha cadeira! Irado, né? Se você diz... É, eu disse! Credo! Mamãe! Quer dizer... O que foi isso? Vamos dar uma olhada! De onde saiu? E o que é? É um espelho! Viu só? Podemos decorá-lo! Vou ver o que tem na minha bolsa! Nossa! Tem um monte de brinquedos! Aham! É o que eu tava procurando! Hum! Tão macio! É super divertido! Mas tenho outros planos pra você, amiguinho! Vou pregar um pedaço de fita dupla face no unicórnio! E depois retirar a película! Agora posso grudá-lo no espelho! Vou fazer o mesmo com o resto dos brinquedos! Vou grudar todos ao redor do espelho! Uau! Ficou lindo! Vou colocá-lo bem aqui! É perfeito pra me maquiar! É exatamente o que eu preciso! Opa! Que ideia boa! Talvez eu deva fazer algo parecido! Mas o meu ficará bem melhor, é claro! O que será que tenho aqui? Aham! Vai servir! Mas preciso de alguma coisa pra grudá-los no espelho! Ah! É drástico demais! Oh! Essa espuma expansiva é perfeita! Quem precisa de fita? Vai ficar irado! Vamos nessa! Vou borrifar a espuma ao redor do espelho! Hum! Parece chantilly! Vou tentar fazer essa borda com a mesma espessura! É super fácil de aplicar! E muito mais divertido do que usar fita! Agora posso decorar! Vou grudar os insetos na espuma! Preciso ser rápida antes que ela seque! Vou colocar meus insetos preferidos aqui! Seus nojentinhos! E vou colocar um rato fofinho aqui! Pronto! Uau! Adorei! Agora sim! Tá a minha cara! Bompina com a sua personalidade! Preciso fazer umas compras! Quê? O que você vai comprar? As paredes estão sem graça! Hum! Né! Não gostei! Próximo! Ah! Ok! É meio sem graça! O que mais temos aqui? Uh! Brilhante! É isso! Tomara que chegue logo! Entrega! Mas já? Minha nossa! Quem sabe é o entregador gato! Como eu tô? Olá! Pode entrar! Aham! Mas tenho outras entregas pra fazer! Aham! Você mora nesse muquifo? Tô louco pra sair daqui logo! Mudei de ideia! Acho que dá pra demorar mais um pouquinho! Sério! Vai sonhando! Vai sonhando, cara! Eu... Nem tava interessado mesmo! Mas aí! Trouxe minha guirlanda? Ah! Cadê minha gorjeta? Ah! Certo! Aqui! Um dólar? Tá de sacanagem, né? Mereço mais! Mas é tudo que eu tenho! Então tchauzinho! Mão de vaca! Mas... Eu paguei! Não é justo! Naomi? Relaxa! Ninguém acorrece a nerd! Me dá isso! Ei, entregador! Volta aqui! Não! Não! Por favor! Não! Ele até chamou a mamãezinha! Nem preciso disso! Naomi! Olha o que eu trouxe! É pra mim? Valeu, Betty! É minha guirlanda! Uau! Obrigada! Você arrasou! Espera aqui! É pra você! É uma pegadinha, né? Ninguém nunca foi legal assim comigo antes! Espero que você goste! Uau! Vou pendurar o planeta aqui! Ah! Bem melhor! E preciso de uma placa de rock aqui! Uh! Ficou bacana! Tá ficando ótimo! É bom trabalho! Vamos levar o lixo lá pra fora! Pega essa! Oh! O que tem aqui? Ei! Me espera! Vira pra cá! É melhor! Precisamos de prateleiras! Isso! Aqui mesmo! Seu espelho pode ficar em cima! Aqui está o ursinho! Bem confortável! Vou tirar essa tralha daqui! Podemos colocar um quadro no cavalete! Pintei isso mais cedo! Pintei isso mais cedo! E gostei muito! É um jeito bizarro, mas genial de decorar uma parede! Precisamos de uma guitarra! Ok! Como ficou? Tá incrível! Que diferença! É difícil acreditar que é o mesmo quarto! Né? Deveríamos trabalhar com isso! Tô me sentindo em casa! Vamos nos acomodar! Ficou perfeito! Vem cá! A gente virou melhores amigas? Ah! Não sou muito fã de abraços! Bem, chegamos! Nossa nova casa! Você pode abrir a porta, mas precisa tapar os olhos! Quero que seja uma surpresa! Será que isso é uma boa ideia? Aqui vai! Lembre-se! Nada de espiar! Ah! Sério! Não olhe! Pare de brincar, Alex! Ah! É uma piada! A casa não era assim no folheto! Sim! Não havia tanta bagunça! Nem buracos na parede! É um desastre! Não podemos viver aqui! O que vamos fazer? Está tudo bem! Não se preocupe! Eu adoro um bom desafio! Só precisamos limpar! Começarei por esta caixa! Vai ser preciso muito mais do que isso! Ah! Mas acho que é um começo! Tenho medo de tocar qualquer coisa aqui! Que nojo! Vejo essas teias de aranha! É tão nojento! Ah! Qual é? Elas não vão te morder! Isso não tem graça, Alex! Posso ter cometido um erro! Sim! É melhor correr! Não funciona! Uau! De onde saiu? Quem junta tanta tralha? Oh! Sim! Sinta queimar! Veja meus músculos! Oh! Isso que é trabalho duro! Mas não vai ficar limpo sozinho! Está quase pronto! Deixa comigo! Já está um pouco melhor! É uma escolha interessante em papel de parede! Eu li isso aqui! Ok! Está pronto! Aqui está frio! Precisamos fazer algo a respeito do buraco! Pensei que fosse uma janela! Ainda que uma janela muito pequena! Isso não é bom! Precisamos fazer algo a respeito! Mas o quê? Espere! Acho que já sei! Já volto! Aonde você vai? Veja! Podemos usar isto para decorar a parede! São bonitos, não? Hum! É difícil escolher! Não tenho certeza! Preciso imaginar na parede! São todos bonitos! Escolha o que quiser! Este é que serve! Uau! Quanto vento! Já vou acabar com isto! Muito melhor! O que você acha? Vamos colar mais alguns! Vai ficar incrível! É melhor do que um jornal! Pelo menos é mais colorido! E com muitas imagens interessantes! Já começou a parecer um lar! É diferente, mas fofinho! O que você achou, Alex? Ótimo! Mas precisa de algo mais! Uh! Eu gosto disso! Podemos colar na parede! Adoro um pouco de luxo! Todos nós precisamos de brilho! Uau! Parece tão mágico! Podemos ver as estrelas todos os dias! Será que pode ficar melhor? Este é o último! Uau! Coloque aqui! Ups! Acho que precisamos de mais fita adesiva! Você falou alguma coisa? O que você está fazendo? Ah! Nada! Feche os olhos! Ah! Ok! O que está vendo? Mantenha fechado! Por que está demorando tanto? O que você está fazendo, Alex? Ah! Eu tive um pequeno problema! Foi mais complicado do que eu pensei! O quê? Já vou te ajudar! Obrigado! Que bagunça! Ah! Aqui está o fim! Vou te desenrolar! Uau! Tô ficando tonto! Você está bem? Não! Acho que vou vomitar! Espere! Eu estou bem! Pensei que poderíamos usar isso! Gostei da sua ideia! Podemos colar as luzes na parede! Só mais um pouco! Quase! Não consigo alcançar! Essa é a minha chance de brilhar! Passa isso pra cá! Vou pendurá-las aqui! Espere! Preciso me esticar! Ah! Não vou conseguir! É inútil! Desculpe, Luna! Hum! Isso é um problema! Espere! Já sei! É melhor não me deixar cair! Eu alcancei! Ótimo! Se apresse! Ei! Fique parado! Não é fácil! Coloque bem ali! Você já terminou? A resposta é sim! Uau! Ah! Descendo! Ah! Ai! Isso doeu! Alex, veja! Uau! Lindo! É mesmo! Muito melhor do que eu poderia imaginar! É meio romântico! Eu sei! Viu? Às vezes eu tenho boas ideias! Eu poderia ficar olhando pra isso a noite toda! Uau! É brilhante! Acho melhor voltarmos ao trabalho! Ah, Luna! Você tem algo no nariz! Do que você tá falando? Uh! Está sujo! Isso não está funcionando! Já sei! Isso vai ajudar! Onde você encontrou esse espelho? Preciso limpar! Pare aí mesmo! Ficou muito melhor! Agora sim consigo me ver! Vou me livrar dessa sujeira! Uau! Está no rosto todo! Ok! Terminei! Ok! Muito melhor! Vou colocar o espelho aqui! Cuidado! Não quero sete anos de azar! Aqui é um bom lugar, não é? Nada mal! Você precisa de algum lugar pra arrumar o seu cabelo! Ah! Alex! O espelho! Peguei! Uh! Foi por pouco! Ok! Acho que está tudo bem! Vou tirar as mãos devagar e com calma! Ei, Alex! Acho que podemos usar isso! Ah! Atchim! Ups! Isso pode segurar o espelho no lugar! Ok! Abaixe aí! Funcionou! Fique bem aí! Aonde você vai? Eu precisava de algo do jardim! Podemos colocar essas videiras sobre o espelho! Ah! Se você diz! Confie em mim! Eu sei o que estou fazendo! Veja! Ficou ótimo! Precisávamos de algo verde! A mãe natureza ficaria orgulhosa! O que você achou? Amei! Mas tenho outra ideia! O que é? Precisamos de mais luzes! Nunca é demais! Veja! É tão aconchegante! Vou pendurar algumas no espelho! Terminei! Estou orgulhoso disso! Trabalho realizado! Espere! O que você está fazendo agora? Preciso mudar isto! Alex! O barulho! Ah! Preciso me exercitar mais! Ah! Ok! Não vai mais! Alex! Sem chance! Veja! O que há de errado? Tenho mesmo o que te mostrar! Está completamente sujo! Olhe bem! É nojento! Vou buscar minha mala! Você vai embora? Claro que não! Só preciso pegar algo aqui dentro! O que um lençol pode fazer? Podemos usá-lo para cobrir a sujeira! Se você não vê, é porque não tem nada lá! É lorota, mas funciona! Alex? O que vamos fazer com isso? Tô pensando! Hum... Uma bandeja de muffin e um copo! Já sei! Coloco os copos na bandeja... E temos um organizador de mesa! Vamos encher os copos! Estou muito à frente de você! Ficou perfeito! Ele pode organizar todas as nossas canetas! E podemos colocar aqui esta lâmpada flamingo! Vou colocar uma lâmpada estelar aqui! Precisamos de alguns brinquedos fofos! Eles são tão adoráveis! Eu amo unicórnios! Mal posso esperar para abraçá-lo! E precisamos de algumas almofadas! Sim! Coloque aqui! Agora temos um lugar para sentar! Ufa! Que dia! Preciso de um descanso! Hum... Onde podemos colocar nossas mochilas? Já sei! Não se preocupe! Tenho que dar um telefonema! Que dia em frente diante! Oh! Alguém está ligando! Alô? Ei! Preciso da sua ajuda! Entrega especial para o Alex! Uau! Foi rápido! É exatamente disso que precisamos! Eles vão fazer a diferença! Vou colar aqui na parede! E já podemos pendurar as mochilas! É perfeito! Obrigada, Alex! Tudo aqui ficou tão perfeito! Não posso acreditar! Fizemos um ótimo trabalho! Foi um trabalho duro, mas valeu a pena! Que diferença! Nosso novo lar! Que lugar! Vamos lá! Me dá um soquinho! Então, e agora? Ou podemos chamar os amigos! Tipo uma festa? Fantástico! Me dê um segundo! Ei! Você precisa vir conhecer nossa casa! Oh! Refri! As bolhas fazem cócegas na minha língua! Adorei o que vocês fizeram! Estava comentando isso! O papel de parede é tão lindo! Ei, Chris! Só um minuto! Estou deslumbrado com tudo aqui! Ou o que há aqui atrás? Eu não faria isso! Afaste-se daí! Então, vamos festejar! Pra mim, parece uma boa ideia! Eu amo esses programas! Vamos transformar essa sala sem graça e deixá-la linda! Parece tão simples! Quer dizer, olha isso comparado com a nossa sala! Ela tá muito ruim! Para qualquer reforma, ligue pra mim! Nenhum trabalho é pequeno demais! Acho que devemos ligar! Oh, uma ligação! Esse programa nem é ao vivo! Alô? Transformação de ambientes! Precisamos de ajuda! Nossa sala tá um lixo! Parece que alguém precisa da minha ajuda! Ok, moças! Vamos transformar essa casa do lixo ao luxo! Super empolgante! Vocês vão precisar disso! Uau! Ele é tão preparado! Olha, ele gira! Uhul! Pronta? Tem que ter alguma coisa aqui! Não preciso mais disso! Ei, amigo! Oi, não se importe comigo! Já tô saindo! Hum, esse pneu pode ser útil! Isso me deu uma ideia! Posso pegar? Oh, beleza! Vai dar uma bela fogueira! Uou! Não queime! Vou precisar! Eu troco com você! O que diz? Por que vou querer uma cadeira velha se eu tenho um pneu? Espere, já sei! Essa jaqueta é bonita! Você quer? Me dá! Eu serei o mendigo mais elegante do pedaço! Ok, pode ser! Toma! Uhul! Como eu fiquei! Não esqueça seu pneu! Hehe! Otária! Valeu! Coloque o pneu em uma superfície plana! Vamos passar corda ao redor dele! Comece passando cola no pneu! Então pressione a corda! Passa nele todinho, até estar todo coberto! Em seguida, ponha uma almofada redonda sobre um tecido! Coloque um pedaço de madeira sobre a almofada! Dobre o tecido e coloque por cima! Coloque cola sobre a almofada! Recole um botão! Põe a almofada no meio do pneu e cole-a! Vai ficar lindo no meu quarto! Ficou confortável e lindo! Um assento perfeito pra jogar! Bora! Por pouco! Uhul! Tenho de ir! Você não me pega! Veremos! Você está encrencada! Vou me esconder atrás dessa planta! Fiquem quietinhos, ok pessoal? Vamos tirar vocês desses sacos! Oh, você tá adorável! Oh, ele tá atrás de mim! Onde ela foi? Ah, qual é o objetivo? Tenho coisas mais importantes pra fazer! Espere! Aquilo é uma pokebola? De onde veio? Uau! Isso foi surpreendente! Espere! Ali tem um cartaz! Impossível! Não acredito! O Pikachu mora aqui? Ah, você deve ser a nova babá! Chegou bem na hora! Acho que houve algum engano! Que senso de humor! Até mais tarde! O que tá acontecendo? Ah, olá garoto! Olá! Como você está? Ah! Não pode ser tão difícil, né? Não quero nenhum tipo de brincadeira! Sim, é disso que eu gosto! Até mais! Hã? Onde ele foi? Ei! Volte aqui! Ele é... Um bruxo? Como fez isso? Você tá aqui embaixo? Apareça, apareça! Onde quer que esteja! Não! Ele não tá aqui! Aham! Não! Ainda não há sinal dele! Oh! Cereais? Procurar tanto assim me deixou com fome! Preciso de um lanche! Isso vai resolver! Veja! Te peguei! Isso dará uma certa crocância! Estou com água na boca! Tô ansiosa pra provar! Preciso muito disso! Hum! Parece delicioso! E é todo meu! Não faça isso! Relaxe! Foi só uma brincadeira! Eu sei! Quero um pouco mais de diversão! Deem uma olhada nisso, pessoal! É nosso segredo, ok? Shhh! O que eu disse? Você é tão irritante! Eu tava só pegando uma bebida! Quero um pouco! Ah! Isso não foi legal! Você levou um susto! Uh! Aqui está! Achei que tinha perdido! Preciso da sua ajuda! Hã? Um inseto grande e assustador? Ah! Quem tá com medo agora? Tira isso de mim! Vamos nos divertir! Mamma mia! Que festa! Adoro essa música! Vocês podem abaixar o volume? Não consigo me concentrar! Ei! Olha só isso! Uh! Que incrível! Você viu? Posso fazer isso o dia todo! Cuidado! Ok! É minha vez! Dê uma olhada aqui! Copo de mestre! What? Oh não! Você não fez isso! Já chega! Preciso de uma pausa! Essas crianças são malucas! Preciso de um pouco de silêncio! Espere! Hum! Esse balão me deu uma ideia! Sim! Isso pode funcionar! Isso vai ser bom! Vou precisar de um pouco de creme! Chegou a hora da vingança! Vamos nessa! Vou espalhar o creme no balão! Quero contornar todo ele! Até que fique completamente coberto! Depois posso acrescentar granulados! Hum! Parece que ficou apetitoso! Espero que eles gostem! Tenho uma surpresa pra vocês! Uau! Parece uma delícia! Não podemos nos esquecer da vela! Por que você não coloca no bolo? Uau! Quanta responsabilidade! Vou dar um passo atrás! Na verdade, alguns passos! É hora do balão! Ah! Explodiu! Meu bigode! O que aconteceu? Mário? Shhh! Essa operação é delicada! Ele parece tão jovem! Espere! Tem uma barata aqui! Que delícia! Essa festa tá ficando cada vez melhor! Hum! É contorcionista! E isso é tudo que você sabe fazer? Isso é engraçado! Você parece tão bobo! Ignore ela! Sim, ela não pode estragar a nossa festa! Tenho que ir! Pare de fugir de mim! Você tá me deixando tonta! Pare agora mesmo! É hora de dormir! Ah, não! Não é! Pikachu sumindo! Odeio quando ele faz isso! Apareça, Pikachu! Não, não! Você nunca vai me encontrar! Não se mexa! Ele é rápido, tenho que admitir! Aqui! Muito lenta! Eu nunca vou pegar ele! Preciso de ajuda! Olá! Quero uma entrega especial! Isso foi rápido! Traga até aqui dentro! É exatamente o que eu queria! Uau! Parece confortável! Você desistiu? O quê? Ela foi embora? Espere um pouco! Não tô me sentindo bem! Eu não estava esperando por isso! Mas pelo menos ele tá dormindo! Vou colocar um travesseiro! Pra que fique mais confortável! Bons sonhos! Preciso de um sono de beleza! Ah, que bagunça! Mas vou limpar tudo! Não deve demorar muito! Hum, doces! Adoro! Tá de brincadeira! Nem pensar! Não acredito nisso! Olhe só pra você! Isso sim é viver! Estou muito feliz agora! Há algo errado? Já chega! Não vou juntar mais nada de lixo! Você que faça! Vou pegar algo em minha bolsa! Uh, eu tava procurando pelo mãozinha! Mas não preciso de você agora! Aham! Aqui está! Isso vai resolver tudo! Se você fez a bagunça, você que limpe! Chega disso aqui! Uh, estes parecem gostosos! Agora você é meu! Espere! O que tá acontecendo? Isso não tá certo! Aonde estou indo? Isso é muito estranho! Hum, preciso treinar mais! Vamos por aqui! Não consigo controlar minhas pernas! É você que tá fazendo isso? Você precisará de um pincel! Pare com isso! Não gosto de fazer o trabalho doméstico! Sou alérgico! Isso não é justo! Hã? Como isso veio parar aqui? É o meu pior pesadelo! Por favor, pare com isso! Ainda há muito a ser feito! Belo trabalho com a vassoura! Talvez isso lhe sirva de lição! O quarto está com boa aparência! Você se saiu bem! Já acabou? Acho que não! Quero me divertir um pouco! Dance pra mim! Não! Tudo menos isso! O ritmo tá assumindo o controle! Meus pés têm vontade própria! Uau! Ele é bom nisso! Tô impressionada! Eu nem sabia que podia me mover assim! Eu sou natural! Ah, sim! Que bom! Tô começando a entrar no ritmo! Ah, guardei, boneco! Você pode parar agora! Tá brincando! Agora que eu tava gostando! Pelo menos ele tá feliz! Ufa! Isso foi cansativo! Preciso de um drink! Ah, refrescante! Não existe nada melhor! Não preciso mais disso! Espere! Não quero limpar de novo! Ah! Eu ia colocar no lixo! Tenho certeza que sim! Ah, uma lata de lixo logo ali! Bem no alvo! Ah! Tô tão cansado! É melhor escovar meus dentes! Vou precisar desse creme dental! Preciso ter um sorriso brilhante! É só apertar aqui! Hum! Mentolado! Isso é muito bom! É melhor eu enxaguar! Espere um pouco! Tô com muitas espinhas! Essa não é uma boa aparência! O que eu vou fazer? Ah! Ei! O que tá acontecendo? Não é óbvio! Dê uma olhada! É muito ruim! Sente-se! O que você vai fazer? Confie em mim! É hora de estourar as espinhas! Não! Mantenha isso longe de mim! Tô falando sério! Ok! Vamos tentar algo mais industrial! De jeito nenhum! Uau! Você quer a minha ajuda ou não? Já sei! Fique quietinha! Não! Tá brincando comigo! Espere! Já sei! Já sei o que fazer! Você não está pensando... Sim! É exatamente disso que precisamos! Resolveremos tudo rapidinho! Tudo que precisamos é de alguns caracóis! Você não tá falando sério, tá? É uma piada, né? Esses pequeninos são fofos! E eles adoram espinhas! Não! Não! É cá! Eles são tão viscosos! Espere! Tá funcionando! Isso tá me surpreendendo! Que legal! Por que nunca me contaram isso antes? Meu trabalho aqui está concluído! Acho que acabamos com elas! Quero dar uma olhada! Eu sou um monstro! Essa é a minha piadinha! Assim está melhor! Minha pele está brilhando! Uau! Você é a melhor! Você é muito gentil! Tudo bem! Estamos nos abraçando agora! Eu não sou esse tipo de pessoa! Continue sempre assim! Muito obrigada! Quem você gostaria que fosse a sua babá? A Enidia ou a Vandinha? Deixe sua opinião nos comentários! Compartilhe esse vídeo com seus amigos! E não deixe de se inscrever no nosso canal para assistir a mais vídeos divertidos como este!